No Pode Ser Mais de hoje, a gente vai envolver um papo sobre jornalismo, sobre... A gente tem uma repórter policial aqui. E é filho e mãe, né? A gente tá toda em família hoje. A gente tá em família. Somos primas e aqui a gente tem uma super mãe, um super filho. São super engajados nas redes sociais. E ela começou na TV A Crítica em 2013. 2013. E eles são de Manaus, galera. A gente vai bater um papo cultural também, não é? Vamos chamar eles? Vamos chamar, vamos chamar. Chega mais Adriel e Fabíola Gadelha. É engraçado que quando vocês falaram aí um ano, eu falei, ai meu Deus, tô entregando a idade. Mas foi 2013 mesmo, né? É. Foi? É por aí, né mãe? É por aí. Entregando a idade, mas você é uma mãe super jovem. É verdade. Bonita, né? Bonita, descolada. Exatamente. Não é verdade? Eu sou conhecida mesmo como Fabíola Gostosa sem propaganda enganosa. Sabia? Ela é conhecida. Tô sabendo agora, tô sabendo. É isso mesmo, Adriel? Todo mundo chega e ela faz questão de lembrar isso. Adriel, como que é ser filho de uma figura pública, de uma pessoa conhecida? Como que é ser filho dessa peça aqui? Ela é maravilhosa. Como que é ser filho da Fabíola, né? Como ela é como mãe e como é essa sensação de ter uma figura pública presente. Uma mãe famosa, né? É, exatamente. Eu acho que ser filho da Fabíola é ter muita sorte, só que ela não pode ouvir isso. Ah, eu vou chorar. Ah, vai emocionar, vai emocionar. É porque, gente, você tá com alguém que é um exemplo como profissional, exemplo como pessoa. E é uma mãe que, pra mim, tendo a opinião formada, né? Já sou um adulto que não paga boleto, mas eu vou falar isso depois. Vamos falar sobre boleto, né? Vamos falar sobre boleto, hein, Adriel? Você comprou, você comprou pra cima de mim. Como comprou? Continuar. Que é uma mãe que ensinou muito certo seus filhos. Ela sempre deu muita liberdade pra gente, mas também era uma liberdade com muito temor, muito cuidado. Sempre fazendo as escolhas que, pra mim, foram muito certas. Então, essa questão agora, levando pro lado mais famoso, assim, eu gosto muito. Por quê? Porque ela ganha muita comida. E eu amo comida. Vantagens, né? Eu entendo. Vantagens. Ela só ganha carinho, tirando as oportunidades que, tipo, eu posso ter, por ter escolhido uma área próxima da dela. E como ela já tem anos de trabalho e uma certa admiração de outras pessoas, então, acaba que me ajuda muito em tudo, no geral, né? Então, não tem pra que ter orgulho, eu sou muito grato e felizão. E o jornalismo? Vem inspirado pela mãe ou não? Ela me obrigou a fazer. Mentira! Imaginente! Na verdade, eu fiquei até surpresa quando ele falou assim, ah, mãe, eu vou fazer jornalismo. Eu falei, sério? Eu vou fazer jornalismo? Porque, assim, eu vim aqui... Tem certeza? Eu falei, mas assim, né? Mas assim que a área do jornalismo. Mas assim, ele sempre demonstrou realmente... Ele sempre foi Fabíolo. Eu, homem. Minha versão masculina. Só que mais medroso. É, sempre foi. Vem mais medroso. Ela é corajosa? Ela é só corajosa, mãe. Mas eu acho, assim, que pro que a gente vive hoje na comunicação, eu sinto ele até mais preparado. Porque o Adriel, ele... Não, é sério. Mais preparado que eu. O que que acontece? A gente que vem de TV, a gente acaba criando, às vezes, alguns bloqueios por questão de... Ai, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo. Então, uma coisa que eu sempre procurei... Tem jeito pra falar, né? Tem jeito, não sei o que. Cuidado, porque podem interpretar errado. Aquela coisa toda. Só que eu sempre tive muito cuidado pra não perder minha naturalidade, minha espontaneidade perante as câmeras, que foi sempre o que falaram mais de mim. Inclusive, o Marcelo Rezende, ele sempre falava assim, pra mim, durante 30 anos de carreira, eu nunca encontrei uma pessoa tão espontânea perante um vídeo como a Fabíola. Então, quando eu escutava isso, eu ia dizer, bom, se esse é meu diferencial, eu não posso perder. E isso, o Adriel tem, mas ele tem, além dele ter isso, ele não tem medo de cancelamento, ele não tem medo de julgamento, ele não tá nem aí pro que os outros estão pensando. Então, assim, cara, esse é o primeiro passo pra se dar bem. Entendeu? Esse é o primeiro passo, a gente tem que estar lidado. A gente tem que ter coragem de ser a gente mesmo. Eu sei que hoje a gente vive num mundo da internet, onde a gente tem um tribunal à nossa frente, que julga, que isso e aquilo. Então, esse julgamento, ele vai ter, independente da tua reação, do que você fizer, vai ter o que vai gostar, o que não vai gostar. Então, se você já sabe que você não vai agradar todo mundo, então seja você mesmo, porque aí você tem a liberdade de ser feliz do jeito que você é, se aceitando. E isso, ele me ensina todos os dias com as atitudes. Então, eu vejo ele já preparado quanto a isso. Ele não tem medo do que as pessoas vão pensar, né? Então, eu digo assim, é. Então, esse caminho aí, ele já tá bem pra trilhar, sabe? Então, quando ele falou pra mim que ia fazer jornalismo, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu falei, mas o quê? Porque, assim, a minha mãe foi muito corajosa, muito mais do que eu, e me dá forças pra ser repórter policial. Porque, na verdade, a corajosa não fui eu. A corajosa foi minha mãe. Porque quando vocês tiverem filho, você vai entender o que é. Porque um filho, você tem muito mais amor por um filho do que por você mesmo. Então, vocês só conhecem o amor que vocês têm por você, pelo pai e pela mamãe, que já é muito grande. Mas quando vocês tiverem um filho, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, se eu ver um filho meu passando por um tiroteio como eu passei, passando por atentado como eu passei, e ouvir de mim o que eu ouvi da minha mãe, que a minha mãe falava assim, todo mundo mandava eu parar, e ela dizia assim, não, medo é falta de fé. Se a intenção é boa, e você sabe que você tá fazendo o que é correto, continua. Isso, que forte. Medo é falta de fé. Profundo. Então... Conta a história do... Foi mal atrapalhar, mas conta a história do estrogonofe. Vou já contar. Eu lembro, eu vou lembrar. E aí eu fico pensando assim, o Adriel, agora, tendo que enfrentar um tiroteio e tal. Então, eu ia ter que ser igual a minha mãe. Então, quando eu perguntei dele, você fez jornalismo? Mas que área, querida? Porque se ele fosse escolher a mesma área que eu, se ele fosse iniciar como repórter policial, ou na área, né, investigativa, alguma coisa nesse sentido, eu ia ter que me preparar já, eu ia ter que me preparar pra ser pra ele o que a minha mãe foi pra mim. E como ela é até hoje. Então, as pessoas perguntam, tu tem medo? Eu falei, não posso ter medo. Eu tenho minha mãe que... Eu tenho fé. Eu tenho uma mãe que me estimula a saber que a minha dependência é de Deus, não é minha. Eu sou blindada por ele. Então, não é um bandido que vai me matar. Tanto que eu passei por um atentado onde eu falei pra Deus. Olhei pro basculhante e falei, Deus, o senhor vai permitir que eu morra na mira de um revólver de um bandido? Conta mais sobre esse atentado. E aí, graças a Deus que eu me saí bem. Eu tava num restaurante, decidi, eu cheguei em casa, liberei a escolta. Eu tava com... Que não era pra ter feito. É, eu liberei a escolta porque eu achava que eu não ia sair mais. Só que aí eu, gordinha, né? Deu vontade de comer bacalhau. E aí, fui comer o bacalhau. E isso que eu fui comer, aí eu me deparei com o chefe de uma facção, que era cliente. No restaurante? A gente chama cliente, né? Cliente da Polícia Federal, cliente da Polícia Civil. No restaurante, quando ele me viu, ele já foi pegando o celular, eu já imaginei que ele já tava pedindo pra, né, pros capangas. E é o meu encontro. Então, eu já sabia que quando eu saísse de lá, eles iam estar me esperando do lado de fora. Então, na mesma hora, eu já liguei pra minha escolta, falei, ó, decidi vir comer o bacalhau, tô aqui, nesse lugar que nem existe mais, que é o Bragança. E aí, eu falei, ó, isso lá em Manaus. E aí, eu tô aqui e tal. Ele falou, segurei que eu tô chegando cinco minutos. A sorte que esse policial, o Rui, que eu liguei, ele estava ainda na Secretaria de Segurança, que era bem próximo desse restaurante. Olha só como Deus faz as coisas, Deus guarda mesmo. E ele falou, vai pro banheiro. Aí, eu fui pro banheiro, me tranquei lá no banheiro. E juro, assim, cinco minutos que parecia um ano, né? Demorou muito. Mas aí, quando eles chegaram, eu escutei a troca de tiros que teve. Porque, realmente, os bandidos já estavam do lado de fora, aguardando a minha saída. Então, assim, eu tô resumindo, porque, na verdade, teve toda uma situação aí, onde esse chefe da facção levantou da mesa, foi ao meu e cor, teve toda uma situação. Mas, eu tô resumindo, isso foi um dos atentados. Já fecharam o carro, achando que eu tava dentro com a metralhadora. Era outro repórter que estava, que era o Márcio Azevedo. Então, muitas coisas eu já passei com eles, pequeno. Então, assim, eu saía de casa, olhava pros meus filhos, sabe aquela coisa, será se eu vou voltar? Mas a certeza de que você tá fazendo a coisa certa, e a intenção é boa, isso tinha... Era maior. Era muito maior, sabe? A minha missão com a sociedade, Deus... Porque eu acho que a primeira coisa, gente, que a gente precisa se perguntar é, a gente tá nesse mundo pra quê? A gente vive pra quê? Qual que é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? A gente existe pra quê? Né? Então, cada um de nós, Deus colocou pra nos usar em alguma missão. Né? Sim. Vocês agora estão iniciando a missão de vocês. Vocês estão entretenos, vocês estão levando alegria. Quantas pessoas hoje assistindo a gente, pode não estar saindo de uma depressão, pode, né? Então, assim... Aprendendo algo, ficando mais inteligente. Ou até mesmo, poxa, é isso que eu quero ser, ajudando numa escolha de profissão. Enfim, você tá fazendo algo, você tá sendo usado pra algo bom. E aí, isso era uma preocupação que eu tinha desde quando eu comecei na área jornalística, que eu não queria só informar. Eu achava que informar era pouco. Eu queria mais que isso, eu queria servir a sociedade. E é uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que as pessoas precisam estar bem atentas. Deus me transformou em uma pessoa pública, nacionalmente. Pra quê? Pra servir. Os famosos precisam entender isso. Famoso, famoso, Deus te fez famoso, não é pra ser servido. É pra servir, não é pra ser bajulado. É pra servir. E quando as pessoas não tomarem consciência disso, que existe um propósito em cada situação, né? A gente não vai pra frente. E é isso. Então, graças a Deus que eu tô aqui podendo contar todas essas histórias. Por quê? Porque existe um processo onde Deus quer usar. Que é o que eu tô fazendo agora. Eu passei muito tempo comunicando desgraça, de uma forma que ajudou a população, sim, porque minhas matérias foram pra inquéritos policiais. Quantas vezes eu fui brincar em porta de hospital pra conseguir vaga pra uma criança que tava morrendo, pra um senhorzinho que precisava de uma cirurgia. Quantas vezes eu fiz matéria de defesa do consumidor, de pessoas que tavam sendo lesadas porque foi comprar um celular, pagou e o celular não tava prestando. Enfim, eu usei o jornalismo pra ser voz pra quem não tinha vez. E eu acho que é isso. Essa é a missão, sabe? Agora, passou um tempo, Deus muda o propósito. Por que que eu tenho essa história toda? Por que que eu passei? Tenho 23 anos, vou fazer 23 anos de carreira. Porque eu acredito que agora Deus quer usar isso pra eu ser uma comunicadora de vida. sabe? Eu preciso agora comunicar a vida. Eu preciso comunicar agora boas novas. Eu preciso comunicar que as pessoas podem passar por tudo isso, mas ainda existe a chance de transformar, de mudar, de mudar o ciclo, mudar a rota, de atravessar a ponte. Enfim, se deixar eu falo demais. De expandir, não, mas eu tô acompanhando. De expandir horizontes, de além. De expandir, exato. E é muito gostoso a gente se superar cada vez mais. O que eu disse? Gente, é porque você não conhece a peça. Essa é a minha, né? Eu tô conhecendo aqui. Foi uma pergunta e a pergunta nem foi pra ela, mas ela pegou o gancho. Não, olha, mas assim, eu fiquei concentrada, Adriel, de um jeito. Maravilhoso. Entramos num papo de propósito, missão, e é muito importante. mas faz a gente refletir. É uma base. Eu tô aqui, quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23 também. 21. Quantos anos tu tem? 21. Quantos anos tu tem? 21, 23, 23. Eu, com a idade de vocês, eu tava iniciando, né? Eu tava iniciando. Eu acho que isso é importante vocês saberem, que vocês já estão aqui, vocês já estão... Colhendo. É, vocês já estão ajudando pessoas, vocês já estão no propósito. O propósito não vai chegar, ele já chegou, ele tá aqui, você já está fazendo. Tá acontecendo. Estão arrasando. mas vocês... Pode ser mais. Pode ser muito mais. Muito mais. E com pessoas boas assim, que a gente pode ter uma troca e aprender, a gente vai além. Vai além. Não é verdade? Fabíola, mas você começou com 12 anos trabalhando em uma loja de tecidos? Isso, eu comecei, na verdade, a minha vida profissional como vendedora. Será que o seu propósito já não foi plantado desde ali? Lógico que foi. Já, né? Porque eu, com a minha comunicação, eu vendia, cortava os tecidos tudo errado. no final da... A pessoa dizia, Fabíola, tá faltando tecido, pega esses retalhos aqui, minha filha. Loja de tecido. E aí, depois, eu fui promovida. Maravilhosa. Fui promovida como vendedora, meu amor. Eu fui pra auxilia administrativa. Aí comecei a aprender a assinar cheque, a preencher cheque e tal. Enfim. E aí, fui começando ali a minha vida pra ajudar também a mamãe, né? Pagar os boletos. Pagar os boletos. Não é, Adriana? Não, não é. Eu vou sempre deixar esse alerta aqui, né? Por favor, pagar boletos da mamãe, meu querido. E aí, e aí foi. Só que aí, depois disso, a minha mãe sempre teve uma preocupação assim. Não, você tá trabalhando, você tá ganhando seu dinheiro, mas você tá onde você queria estar? Então, então você vai ter que agora, né? A gente, eu corro atrás disso, né? Tem ajuda, né? Do seu pai e tal. Então, vamos, vamos, correr atrás do que realmente você quer. Mas o jornalismo surgiu a partir daí, desse ponto. Ainda não. Aí, como eu ainda não... Ela tinha 12 anos nessa época da loja. Isso, aí eu fiquei até uns 15, 16 anos. Tava na escola e trabalhando. e aí, nos últimos anos, eu fui, eu fiz um ano de internato, que foi uma escola que eu fui, na Bahia, estudar música. Mano, eu, 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 eu pegava, a colher ia pra frente do espelho, eu achava que eu era Joelma, de vez em quando. Ai, ela ainda tem esse sonho, eu acho. Joelma, minha amiga, Joelma. Amiga, te amo, tá? É, Joelma é maravilhosa, adoro ela. É maravilhosa. E aí, mas essa, eu fui pra essa escola de música, cheguei a gravar um CD com coral, é sério mesmo, gente, isso aconteceu. Nossa, que bacana. E aí, quando eu voltei, foi no momento em que eu tinha que decidir o que eu queria pra minha vida. Minha mãe nunca fez pressão nenhuma pra ninguém lá em casa, do mesmo jeito que eu faço com eles. Você tem que ser feliz. Quando você voltou da Bahia? Isso, quando eu voltei da Bahia. Eu fiquei um ano só. Você saiu de Manaus, foi pra Bahia? Interior da Bahia, Itabuna, Ilhéus, Canavira, foi um desses, foi Itabuna. E com quantos anos isso mesmo? Isso já foi com uns 16 pra 17 anos. Você morou sozinha lá na Bahia? É, na verdade é um internato. É verdade, é uma galera, tá? E pessoas legais. Muito, muito. E aí, fiquei um ano lá. E aí, quando voltei pra Manaus, aí foi o momento já de, de concluir e escolher vestibular. E aí eu disse, cara, eu sou, eu falo muito. Eu fui por essa, Porque quando eu era pequenininha mesmo, eu falava que eu queria ser psicóloga, porque eu achava a palavra bonita. Eu já pensei em ser. Ah, tu já pensou? Eu já pensei em ser psicóloga. É, psicóloga? Deus me livre, eu ia deixar todo mundo... Ia. Ia deixar todo mundo doido. Primeiro, eu tenho muita paciência, né? Eu busco esse equilíbrio. Você busca, eu busco. A plenitude. Eu acho chique. Chique. A plena, na paz, um Buda, um Buda. Exato. A pessoa ia chegar, ia falar, tô mal, então pronto, você já sabe, agora fica bem. Ia ser nesse nível. Olha aí. Ia ser nesse nível. Ia ser nesse nível. E aí, aí eu falei, cara, comunicação, tem tudo a ver comigo, aí fui lá, aí eu olhei. Aí habilitação em relações públicas, né? Publicidade, propaganda, jornalismo. Eu falei, ah, eu vou fazer jornalismo, mas eu não tinha ideia, assim. Eu sabia que eu ia trabalhar na área de comunicação, mas eu não tinha uma definição do que seria. Aí, entrei na faculdade, e aí o meu primeiro estágio, eu fui atrás de fazer estágio. Comecei como repórter de esporte. Gostou? Minha amiga. Amor. Foi ridículo. Pensa numa vergonha que eu passava. Imagina eu, com essa minha voz esganiçada, narrando o jogo. É. O gol saía. Não, não. Horrível. Imita pra gente um pouquinho. Não, e eu não sabia de nada, aí eu sentava do lado dos reservas, aí eu disse assim, mano, como é o nome disso aí? Ele rebote, aí eu, rebote. Não sabia nada. Eu ia pegando o que eles diziam, né, aí ia lá, pra fazer meu texto de óculos, era uma loucura. Ela vira pra mim e fala, né? Tipo, eu não era nem na Silva. Tipo, você lembra? Mas ele já escuta tanto. Vai concordando. Eu já escutei muito. Discordo. Ele já escutou todas essas histórias. Eu amo ver as histórias delas. Que ele sabe disso. Então eu passei muito vexame, passei muita vergonha, então pra quem passou vergonha no início da sua carreira, não crisa, tá bom? Faz parte. Não crisa. Não crisa. Todo mundo passa vergonha no início. Todo mundo passa. Ninguém não sabe. Ninguém não sabe. E eu passei, viu, amigo? Pensa, eu passei vergonha. E aí... Eu passo até hoje. Brincadeira. Faz parte. Faz parte, né? Às vezes faz parte e a gente aprende também com os erros. Vamos evoluindo, né? É dia a dia. Vocês já soltaram o pulso sem querer ao vivo? Eu já? Não. Já? Faz parte. Meu Deus. Não consegui controlar. Fui rir. Foi junto. Fui rir. Fedei. E a sorte que foi só o pulpo que nesse dia eu tava mal da vida. Aí você deu sorte. Dei sorte. Graças. Na verdade, dei sorte não. Deu sorte quem tava lá, né? E aí eu fiquei... Não, e aí eu fiquei... Não, e aí eu fiquei... Não, e aí eu fiquei bem assim, ó. Tentando cheirar pra não chegar em ninguém. Tentando cheirar. Puxando o árvore. Pra ver se não chegava em ninguém o cheiro. E aí eu fiquei... Não, e aí eu olhava pra... Teve uma hora que eu comecei... Como saiu o barulho, eu fiquei... Com a boca. Mas que microfone que você dava? Que microfone que você dava? Era lapela? É aqui, ó. Lapela. Todo mundo escutou? Apresentando Cidade Alerta. Ao vivo, virou meme? Virou meme? Não. Só percebe... O telespectador não percebeu, amiga. Só percebeu... Quem tava ali? Quem tava ali. Quando foi isso? Ah, tem tempo, né? Eu fiquei muito tempo. Muito tempo. Tem vídeo? Eu quero achar esse vídeo. Eu quero achar esse corte. Não tem vídeo. Não tem vídeo. É porque não chegou, ó. É assim, o telespectador mesmo não conseguiu perceber. Mas no estúdio a galera ria muito. Mas como que foi? Veio a sensação? Você falou, eu vou segurar. Eu vou segurar. E não deu tempo. Não, eu conheço ela. Eu conheço ela. Ela não segura, não. Eu segurei sim. Ela vai na fé que não vai fazer barulho. Só que sempre faz. Quando faz, ela preocupa em outra pessoa. Cuidado. Não, às vezes eu faço isso em casa. Porque eu acho que eu vou conseguir controlar. Eu acho que eu vou dominar. Sempre acho que eu vou dominar o rabo de arraia. Mas aí... Não, ela sempre solta. E ela faz uma cara que só cínico vai... Ela perda, vai... Meu Deus. Não, rachei o bico aqui. E ela tipo, olha pra ver quem eu vou culpar. Mas é isso. E ela diz, ela que tem vergonha de peidar na frente do Bruno, né? Tem vergonha? Do seu pai. Do seu pai. É do padrasto. Seu padrasto. É do padrasto. Tem gente que pensa que é pai mesmo. É. A gente aparece tanto junto, né? É. Vocês são bastante parceiros, né? Somos. O pai dos meninos, eles estão aqui com a gente sempre. O Clay, que é o pai do Adriel, e a Carol, que é a madrasta. Eles passam todo o fim de ano com a gente. Que legal. Eles ficam na nossa casa. Eles vêm pelos aniversários. Eles sempre estão aí com a gente. O Clayton. O Clay. É, o Clay. O Clay é... É o nome do pai deles. É seu pai? É o nome do pai deles, mano. É esquisito. É Adalcy Clay. Ah, então chama de Clay. Aí, porque a gente acha... É, porque a gente gosta dele. Mais fácil, né? A gente é legal, né? Então a gente chama ele de Clay. A gente é bozinha. Adalcy Clay. E chamam muito ele também pelo sobrenome. Alencar, né, filho? Alencar. 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 É, e ele e a esposa sempre estão aqui com a gente, a Carol, né? Que é a madrasta deles. Que legal. E eles se dão super com o Bruno. Então, assim, é sério. A gente tem uma... Eles ficam assim enviando meme. O Bruno... No Instagram. A gente faz a mesma academia. O Bruno tá sempre na academia. Não, ele é disciplinadíssimo. E você também faz zumba, não faz zumba? Mas o Bruno tá sempre no celular e conversando com o André. Não, mas o meu bigodudo, ele é disciplinado, graças a Deus. Porque ele tem que ficar sempre organizado pra mim, né? Ah! Organizado pra mim. Olha, entregando ciúmes. Os dois são fitness aqui. Vocês fazem atividades, comem bem. A gente finge bem. O Adriel tá super, gente. Tá super. Você não faz dieta? Você não sabe. Vocês fazem dieta, né? Esses dias, eu falei, Adriel, passa lá em casa, tá tendo fundi, né? Porque é meu vizinho. Ele falou, eu tenho vôlei. Você acredita? Eu acredito. Miou, fundi pra ir no vôlei. E foi mesmo. Eu tenho que ir, tem que... É que eu tenho as minhas metas de exercício. Isso é pra vocês entenderem que qualquer pessoa, inclusive você, pode evoluir, ó. É verdade. Gente, sério. Se o Adriel conseguiu, você consegue. Exatamente. Eu não tenho nenhuma vergonha em falar. É verdade, gente. Eu tô falando bem sério. Sabe por quê? Porque assim, quando a pessoa se aceita, ela tem que tomar muito cuidado pra não se acomodar. Exatamente. Então, como... Tem dois pontos aí. Por isso que a gente fala, né? Que você tem que ter equilíbrio na vida pra tudo. Pra tudo. Então, como ele nunca teve problema com julgamento, com... Podem achar. Sempre se aceitou. Mano, ele pegava o peito dele, ele fazia bem assim, ó. Tch, 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 tch. E tal, ele fazia isso. Tem uma história sobre isso. Eu vou contar. Ele fazia isso lá em casa, na frente do mundo. Eu vou contar. Adriel. O... O sogro do meu irmão, ele é um cara muito sério. Muito sério. Só que eu nunca fui muito bem na cabeça, né? O pai da namorada do Waddle. Eu ouvi surpreender ele com o vídeo. Aí eu peguei um Toddynh. Como é o nome dele? Jeff. Jeff. A gente chama de Jeff. Eu botei um Toddynh do lado do meu peito, né? Que ele tava bem grandinho assim. A primeira vez que ele foi lá em casa. E escondi o todinho. Meu Deus. Aí eu deixei só o furinho. Aí eu falei, Jeff, quer todinho? Eu espirrei. Não! Mano, saiu um jato de todinho. Ele ficou assim, ele ficou sem ação. Mas deu certo. Ele riu. Hoje, graças a Deus, ele já tá acostumado, né? Tão com a família, já sabe onde a filha dele se meteu. É que não tinha intimidade. Sabe a palavra intimidade? Eu ignorei. Eu ignorei, forte. A gente pode voltar um pouco? Lógico, lógico. Onde que a gente estava mesmo? Que nem eu lembro mais. Não, com o repórter de esporte. Isso. Vamos saber. E aí que não deu certo. É, não deu certo, não foi. A gente vai longe. Realmente eu vi que não era a minha praia. Que ela peidou ao vivo. É bom lembrar. Caraca. Se um dia isso acontecer na minha vida, eu vou lembrar de você. Vai, vai, vai. Isso é normal. Mas é melhor. Se ela passou, nem normal. Mas posso falar? Melhor do que a Routo, porque a Routo tá aqui em cima. Verdade. Não tem como disfarçar. Não, ao vivo, graças a Deus que não. Mas não pode parar de falar. É verdade, é verdade. Entendeu? Então é melhor. Foi melhor, né? Mais difícil de controlar. Exatamente. Mas vamos conhecer melhor a Fabiola. Vamos voltar pra trajetória dela. E aí, pronto. Como o repórter de esporte não deu certo. E aí, depois disso, eu fui fazer o teste pra repórter policial. E fui fazer um reencontro familiar. Ah, quando eu fiz esse teste, isso eu já tinha, eu já tava com 19, eu comecei com 19 anos, né? E aí, falaram pra mim assim, ah, você mentiu pra gente, né? Você mentiu, você falou que você não tinha experiência. Eu falei, não, mas eu não tenho, juro que eu não tenho. Ele falou, ah, que conversa? A matéria que você fez aqui nem vai ser teste. A gente vai jogar no ar. Foi maravilhoso. E desde aí, gente, eu nunca parei. Então, esse teste eu fiz no programa Exige A Seus Direitos, que eu acho que nem sei se existe ainda. Foi o primeiro programa realmente que abriu as portas mesmo. E aí eu consegui ser Fabiola mesmo, né? Aonde era exibido? Isso lá em Manaus. Lá em Manaus. Lá em Manaus. E aí, inclusive, era SBT. Que legal. Eu comecei no SBT. Que legal. É, nesse programa. E depois ele virou o Recó, sabe? A filiada virou o Recó. E aí eu comecei a fazer as matérias, ir para a porta do hospital, fazer reportagem policial. E até que chegou um momento que eu fui capa de jornal. Porque o segurança me ameaçava. A primeira capa de jornal que eu fui era o segurança assim, que ele era altão. E eu assim. Dizendo que eu ia entrar assim no hospital para salvar, para conseguir a vaga para o senhor que estava comigo. Então, assim, eu já tinha esse negócio, sabe? De não, eu vou. Essa garra. Eu tinha muito. E aí, desde aí, eu nunca parei. E aí foi acontecendo. E até que chegou no Nacional. Eu não esperava. Fiz de tudo. Assim, como eu era gordinha. Era, não sou ainda, né? Mas eu estava numa fase mais gordinha. E então, a filiada não pegava a matéria minha para mandar para o Nacional. Porque achava que eu estava fora do padrão. E aí, o que que acontecia? Como eu tinha muitos furos de reportagem. Porque eu já estava numa situação que eu tinha muita fonte. Primeiro, era eu que chegava nos locais. Então, eu já estava nessa fase. Então, as matérias principais eram minhas. As que davam audiência. Tinha bandido que só falava se fosse com ela. Eu estava numa situação em que coletiva. Tinha coletiva de imprensa. A imprensa toda esperava eu chegar. Porque sabia que eu tinha informações privilegiadas. E eles esperavam para saber o que eu sabia. Materiazinha para inquéritos policiais. Criminoso que só falava se fosse com a gadelha. Inclusive, esse do estrogonofe que ele falou foi uma das situações. Onde os bandidos queriam trocar a família refém. Mas eles queriam que fosse eu. Não podia ser outro repórter. Eles tinham que ser a gadelha. E você foi? Fui. Esse dia fui. Inclusive, nesse dia, deu tempo até de ter todos os links. De todas as emissoras ao vivo. Nossa. Então, assim. Chegou nessa situação de respeito mesmo, sabe? Eu passei a ser muito respeitada. Só que as matérias principais, eles falavam assim. Fabiola, então outra pessoa vai refazer. Vai gravar um off. Tudo bem? Tudo bem. Aí, meu nome ia como produtora. Não ia nem como repórter. Porque a pessoa pegava o meu material. Aí, cobria a minha imagem com imagens de apoio. E fazia o off. Que é a voz, né? Botava a voz em cima e mandava para o nacional. Então, eu sempre era escondida no nacional. Por conta da tua aparência? Era porque eu era muito fortinha e eles achavam que estava fora do padrão. Porque só tinha magrinha na TV nacional. Mas isso nunca... Nem tinha mulher. Te abalou. Mas isso nunca me abalou, gente. Na verdade, eu dizia assim, tá ótimo. Porque eu achava que eu ia ter mais trabalho se eu tivesse que fazer. E eu também não parava, gente. Eu fazia rádio. Eu começava a fazer a rádio. Eu fazia local. E depois passei a fazer os três, nacional. Por isso que eu engordei. Eu passei um ano que eu quase não dormia. Eu dormia pouquinho. Porque eu acordava três da manhã para fazer as matérias da madrugada. Quando eu... Isso no rádio. Rádio e TV. Eu fazia junto. Quando era oito da manhã, eu já tinha um monte de matéria para o dia. Bombava. Porque às vezes eu recebia a ligação. E às vezes eu acho que a minha fonte era o próprio assassino. Sério mesmo. Porque eu sempre chegava primeiro. Eu que acionava IML, corpo de delito. Sabe? Polícia. Quando a polícia chegava, eu passava as informações. Olha, ele estava agonizando. E ele falou o nome tal antes de morrer. Às vezes eu chegava, a vítima estava agonizando. E falava, ó, fulano, fulano. E aí eu sabia o nome do assassino porque eu chegava ainda antes do cabra morrer. E ele falou, sabe? Então tudo isso eu já passei. E aí no Nacional, também tinha umas matérias muito chocantes. E quando ia para o Nacional, eles me escondiam por conta disso. Eu era fora do padrão. Então eu nunca liguei. Até que uma matéria minha, simples. Uma das mais simples que eu já fiz na vida. Engraçadas. Vazou no Nacional. Engraçada? É, que foi a Ladrão de Picanha. Começou a bombar. Foi essa veia cômica sua que fez você impulsional na carreira. E aí, aqui em São Paulo, na Record Nacional, eles começaram... Em paralelo a isso, né? Eu estava já bombando no YouTube. Mas em paralelo, a Record... Alguém da Record, acho que foi o Paulo. Diretor Paulo. Ele não está mais hoje na Record. Não sei se está. Mas ele comentou até comigo, depois me explicou como foi isso. Ele viu as minhas matérias e aí ele falou para o Marcelo Rezende. Ele falou, olha, tem uma menina lá em Manaus que faz exatamente o que tu pede para todo mundo fazer aqui e ninguém faz. Aí o Marcelo, é verdade. Então me mostra, né? Que ele falava assim. E aí, juntaram várias matérias minhas. Aí começaram a pedir lá de Manaus. Não, mas a gente quer a matéria da Fabiola. Todo mundo lá em Manaus acha estranho. Mas a Fabiola não faz para o Nacional. Não, mas a gente te quer. Manda a matéria delas. Aí eles começaram a empilhar matérias minhas. Várias, 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 várias. Então, graças ao diretor Paulo, que falou com o Marcelo. E falou para o Marcelo. Aí chamou o Marcelo. E um outro dia disse, Marcelo, a gente separou. Vem ver. Aí o Marcelo foi ver as minhas matérias. Ele gostou? Ficou louco. Ele falou, é isso que eu preciso. É exatamente isso que eu quero. Isso eu quero. Aí tá. Colocaram uma matéria minha no ar. Bombou. Aí no outro dia, de novo. Bombou. Aí no outro dia, de novo. Aí passaram-se duas semanas e começou a dar muita audiência. Aí eles me ligaram e pediram para eu entrar ao vivo. Foi o seu primeiro ao vivo aí? Nacional. Nacional. Em que ano? Foi. 2014. Acho que início de 2014. Foi por aí. E daí nunca mais eu deixei de entrar ao vivo com o Marcelo, assim, durante todo o tempo do Cidade Alerta. E aí toda vez que eu entrava era muita audiência. Nosso amigo que tá aqui com a gente, ele trabalhou comigo na Record. Nosso querido diretor, Mitch. Nosso diretor querido, ele me acompanhou nessa fase, né, querida? E assim, foi um momento muito legal da minha vida. Porque a gente conseguiu nacionalmente mostrar. E é algo que eu não esperava. Então eu nunca fiz questão do nacional. Nunca fiz questão. Ah, a matéria é minha. Tem que ser minha cara aparecendo. Porque eu sei que tem gente que faz isso. Eu nunca fiz. Então assim, por isso que eu digo, Deus é que sabe o que é melhor pra gente. Às vezes eu vejo gente buscando tanto, buscando tanto. E às vezes esquece de perguntar se é isso que Deus tem pra pessoa, sabe? Às vezes fica enxugando gelo, sabe? Então é muito mais fácil. Então quando Deus quer, nada vai impedir. Nada. Vai acontecer. Olha eu aqui, né? Então, aconteceu. Entrei ao vivo, gordinha mesmo. Aí eu até pensava, eu ficava achando estranho, porque depois me chamaram, me contrataram como apresentadora. Passei a apresentar o Cidade Alerta de sábado, especial de sábado. Comecei a substituir o Marcelo nas férias, né? E aí eu pensava, mas gente, era tanta magrinha e a única gordinha foi a que veio. Foi pelo teu talento, a tua gada, a força. E nisso, gente, eu tenho que agradecer a Recó. Porque a Recó, ela quebrou muitos tabus nessa questão mesmo, sabe? Porque eu fui hoje, eu posso dizer, eu fui a única até hoje, mulher, a apresentar um programa policial nacional. Não tem outro. Pode procurar, hein? Não tem. Como você se sente? Ah, eu me sinto... Chiqueira. Eu fico me achando. Por isso que é a única coisa que eu falo toda vez, né? Porque eu não posso deixar de falar isso, né, gente? Eu acredito que vai acontecer de outras mulheres. Eu até espero isso, sabe? Eu queria ver mais mulheres nesse espaço, sabe? Que eu passei... É um espaço difícil, né? É um espaço muito difícil, mas eu queria muito, sabe? Ver outras mulheres. E outra coisa, no meu auge mais gordinha, sabe? Então, assim, a Recó, ela deu essa oportunidade. Ela fugiu, né, daquela coisa padrão e tal. E eu gosto de ser diferente, viu? Quando eu vejo um monte de magrinha, só eu, assim, ó... Ah, é maravilhoso. Autêntica. Você é uma pessoa autêntica. E por que rabo de arraia? E aí o Marcelo, quando ele narrava minhas matérias, quando eu entrevistava os criminosos, ele dizia, ela vai já dar um rabo de arraia nele. Rabo de arraia é um golpe de capoeira. Só que o Marcelo, ele sempre dava apelido com duas conotações. Então, como eu tenho o buzafã grande, então ele dava rabo de arraia pela forma que eu entrevistava, que ele dizia que eu ia dar o golpe de capoeira. E também por causa do buzafã grande, entendeu? Tanto que hoje, onde eu chego, o povo nosso, ela é rabo de arraia mesmo. E o Percival explicou uma coisa muito interessante sobre a arraia. A arraia, ela tem dois ferrões. Quando você pisa na cauda dela, ela vem com os ferrões e... Exatamente. E eu sou assim, pisa na minha cauda pra te ver, minha filha. Então, o apelido do Marcelo Rezende... O apelido do Marcelo Rezende foi certeiro. Foi certeiro. E tanto que as pessoas falam, mas você gosta? Gosto, levo. De vez em quando, boto minhas hashtags. Não deixo ninguém esquecer. Eu sou a Fábio Lagadelha, sim. Sou a Fábio Lagadelha, que saiu de Manaus pro mundo. Isso eu tenho o maior orgulho de falar. Manauara. Manauara. Caboquinha do pé rachado, entendeu, minha gente? Mas eu não deixo de forma alguma ninguém esquecer que eu sou a rabo de arraia. A rabo de arraia que foi lançada pelo meu amigo Marcelo Rezende. Muito generoso que um dia me colocou pro Brasil ver. Então, eu não posso deixar. Porque a gratidão, ela precisa ser exercida na nossa vida todos os dias. E é uma coisa que eu nunca vou deixar de ser grata. Sou muito grata à Record, muito grata pelo espaço, muito grata ao Marcelo. Eu já não quero chorar. Ai, que lindo! Que lindo! E pode ter certeza que muitas pessoas são gratas a você. Porque você é uma pessoa que inspira, ajuda, você serve, como você disse. Então, muita gente usa você como referência. Ainda mais nessa área, que são poucas mulheres que atuam como repórter policial. Sim, além de tudo, você é autêntica. Você é aquilo que você é. Exatamente. Eu sou a membro, tá vendo? O Cachorá chora. É isso, gente. Ela é diferente. É verdade. Mas é isso, né? A gente tem que agradecer as pessoas que Deus coloca pra nos ajudar. Então, é isso. E se você pudesse falar com o Marcelo Rezende hoje, o que você falaria pra ele? Graças a Deus, eu consegui falar antes dele ir embora. Você conseguiu falar e o que você falou? Eu agradeci. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca espero amanhã pra falar, eu te amo. Ah, que lindo! Então você já falou antes dele. Eu falava muito, eu abraçava ele. Eu quebrava muito o Marcelo nisso. No carinho. Porque ele era ogro, né? Ele era muito... Então, assim... E tanto que, às vezes, a Record queria falar alguma coisa pra ele, me chamava. Fabiola, fala pra ele. Porque eu já tinha um jeito de dobrar o... Era o malvado favorito, sabe? Era fofinho. Aí eu abraçava. O que é que tu já tá com essa cara emburrada? Ai, não dormi direito. Ah, me dá logo um abraço aqui. Isso aí é falta de namorar, não sei o que. Tem que arranjar uma namora. Aí eu brincava com ele. E aí eu quebrava ele. E aí acabava... Mas eu falava, te amo muito. Vem cá. Você é muito especial. Muito obrigada por tudo que você faz por mim. Ele era bravo? Muito. Ou só no ar, assim? Não, não. Fora do ar, ele era pior. É? Sim. Pior. Pior. É. Fora do ar, ele era. Ele era autêntico. Só que ele ainda se segurava. Ele segurava? Sim. Fora do ar... Era muito difícil trabalhar com o Marcelo. Não pra mim, mas pras outras pessoas. Eu via isso, que era muito difícil. Eu, porque eu não levo desaforo pra casa. Tá. Então, comigo foi mais fácil, porque eu não guardei nada. Uma vez que eu guardei uma mágoa dele, eu fiquei sem voz seis meses. Hum. E aí, quando eu botei pra fora, pronto. Minha voz voltou no mesmo dia. O corpo fala. E aí eu botei na minha cabeça que nunca mais eu ia guardar nada. Guardar nada. Foi pra minha casa. Eu também acho... Foi por causa do Adriel. Fiquei muito chateada com ele, porque ele atrapalhou o aniversário do Adriel. E aí eu falo, mexa com tudo, meu. Mas não mexa com o filho. Com a minha família. Não mexa com o filho, meu. Não mexa. Porque era o aniversário do Adriel. A gente tinha me preparado. E ele... Eu tinha feito uma matéria. E essa matéria não pode ser concluída por conta de hora. Hora mesmo. Tinha que voltar com a equipe. A Record tava numa fase que dizia que... Até hoje. Acho que toda empresa é assim, né? Não pode passar do horário. Tem a questão do horário. E aí, terminou. Não terminou. Vem embora. Deu o horário. Tem que vir. Tem que vir. E a repórter ali é a chefe da equipe. Tem que obedecer. Vamos embora. Larga tudo. Guarda o equipamento e vamos embora. Vamos terminar outro dia. Chegou lá. O Marcelo quer uma matéria da Rabjahaya. Aí ninguém teve coragem de falar pra ele que a matéria que tinha não tava concluída. E botaram no ar. Quando ele viu no ar, sem a conclusão. Ele conhecendo o jeito que eu me conheço. Primeiro ele olhou e disse, como assim? Ela não foi atrás da resposta? Foi a matéria com o problema. Mas a matéria não finalizou com a solução. Sabe? E aí ele... Mas ele descascou em cima de mim. Que aquilo não era coisa de profissional. Que não ia atrás da resposta. Como é que eu tinha feito? Ninguém explicou pra ele que não foi eu que terminei. Foi que eu recebi uma ordem. Você só seguiu. E ele simplesmente me detonou no ar. No ar. No dia que eu não estava ao vivo. Porque eu tinha pedido pra não estar ao vivo nesse dia. Porque era aniversário do Adriel. E você não conseguiu respondê-lo. Não consegui respondê-lo. Mas pior, ele acabou com o aniversário do meu filho. Porque o Brasil me ligava. Foi a maior onda. Foi o maior comentário no dia. Eu chorando. Não conseguia descer pra cantar os parabéns pra receber convidado. Foi assim. Foi um caos. O aniversário do Adriel nesse dia foi bem difícil. E eu curtindo, comendo brigadeiro, bolo. Meu Deus, Adriel. Sem saber o que estava acontecendo. Mas assim. Mas foi difícil pra mãe. Foi difícil pra mim. E aí eu não me perdoei. Porque assim. Era o momento do meu filho. Era o momento meu e do meu filho que ele atrapalhou. Por causa disso. Entendeu? Por causa de uma falta de informação. E aí teve erro de ambas as partes. Teve erro da equipe que não falou pra ele. E teve erro dele porque eu acho que ele não deveria ter. Mesmo se eu tivesse errado. Não no ao vivo. Poderia ser no privado. Isso não dava o direito dele falar. E eu falei isso pra ele. O que eu tô falando pra vocês aqui. Eu falei tudo pra ele. No dia seguinte. Eu peguei esse Marcel. Como se não tivesse amanhã. Porque eu falei pra Deus assim. Eu orei. E eu disse assim. Deus. Se não for pra falar pra ele o que eu tenho no meu coração. Tira ele da minha frente. Não deixa eu encontrá-lo. Falei com Deus. Mas se ele aparecer, eu vou falar o que tá no meu coração. Mas se ele aparecer, eu vou falar. Eu sou assim também, Fabiola. E aí quando eu cheguei na redação, eu dei de cara com quem? Com ele. Ele tava sentado assim. Eu cheguei e eu fiz assim. Marcelo. Com a voz engasgada assim, sabe? Aí ele... Ele já sabia que eu tava chateada. Ele já sabia o que ele tinha feito. Olha, se você vier falar... Quando ele virou assim o que ele falou. Olha, se você vier falar... Eu falei, quem vai falar sou eu. Mas, gente, vocês não tem noção do estardalhaço que eu fiz no meio da redação. E eu achava que ia vazar. E não vazou. Porque eu disse, cara, isso vai vazar. Vai pra todos os sites. E aí eu vou falar. Porque eu falava pra ele. Isso vai vazar. E eu vou contar pra todo mundo a verdade. Que tu não é... Sabe? Acho que o pessoal ficou até com medo de vazar. É. Com medo de você. Brava. Não. E aí... Aí tá. Aí falei tudo o que eu tinha pra falar. Fui pra sala do diretor, do Clóvis. Ele foi atrás. Chegou lá com o Clóvis. Falei, não trabalho mais com ele. Foi nesse nível. E eu disse que não ia trabalhar. E realmente eu saí do Cidade Alerta. E viajei no dia seguinte. Uhum. É... Fui pra Parintins. Pra o festival de Parintins. Já tava tudo certo pra eu ir. Né? Então eu fui. E... E saí do Cidade Alerta. Quando eu voltei... Aí me chamaram pra conversar. E aí falaram... É... Que ele tinha pedido pra conversar comigo. Que ele queria que eu voltasse. Ele... Aí eu, olha, volto. Ele não vai mais fazer isso. Falei, não adianta vocês prometeram que vocês não conseguem. Porque o Marcelo, quando tá no estúdio, ninguém segura ele. Ele era assim mesmo, né? E aí a gente conversou. E aí ele... Não, eu nunca mais vou fazer isso e tal. Aí eu falei, ó. Se ele fizesse, vai ser simples. Eu vou sair e pronto. Uhum. Porque eu falava isso pra ele. Eu falei, olha, eu comia churrasquinho de gato na minha cidade. Eu era feliz. Eu não preciso disso, não. Vocês podem se matar entre vocês. Eu não preciso disso. Eu gringava. Ai, meu Deus. Não, nesse nível. Eu falava. Mas é verdade, gente. Ó. Meus filhos sabem do que eu tô falando. Isso eu ensino pra eles desde pequeno. A gente é feliz independente de onde a gente esteja e o que a gente tenha. Que lindo isso. A gente é feliz. Hoje, na minha casa, tem vários quartos. Mas a gente sabe aonde? A gente assiste televisão todos os dias. Dorme lá todo dia. Na sala. Todo mundo junto. Entendeu? Igual criança. A gente foi criada assim. Como se a gente estivesse num apartamento de um cômodo só. Então a gente não pode perder. A gente foi criado, né? Gente. A gente viveu num lugar só com um cômodo. Isso. Coma no chão. E a gente vive do mesmo jeito. A gente é feliz. A gente é feliz. A gente não depende. A gente tá aqui por quê? Porque Deus quer. A gente tem... É o nosso lugar. É aqui. É aqui que a gente tem que estar. Mas a gente não depende disso pra ser feliz. Entendeu? E os meus filhos sabem disso. Eles são assim. Deixa eu ver. A gente tá numa realidade onde os meus filhos com 16, 17 anos, 18 anos, podiam ter tirado carteira, podiam pegar carro e ser aquilo. Todo mundo aqui, amiguinhos de vocês, que começam a dirigir. Adriel agora que tirou a carteira. Adriel demorou também muito. Nunca me pediu um carro e tal. Por quê? Mãe, não. Se precisar, eu vou de metrô. Eu vou de ônibus. É isso. Entendeu? É... A gente tem a possibilidade de ter uma vida melhor? Tem. Mas a gente... Não é isso que vai trazer a nossa felicidade. Eu não quero carro. Eu acho um péssimo investimento. Eu adoro um... Na verdade, ele acha maravilhoso ter motorista. Meu sonho, era ter motorista. Meu sonho também. Porque dá pra ir trabalhando no celular, fazendo algumas coisas. Não, e aí, ama que ele bota o irmão dele pra ser motorista, né? Espetinho. Agora eu tô pagando meus pecados. Tô sendo motorista de todo mundo. Mas é isso, sabe, gente? Então, quando eu tive essa discussão com o Marcelo... O Marcelo me falou... Uma vez só. A convivência era ótima deles. E só foi uma vez. E só foi uma vez. Uma situação. E como a nossa amizade melhorou, foi muito. E eu acho que isso que o Marcelo sempre gostou de mim e eu dele, que a gente é parecido nisso. A gente era muito autêntico. Sinceridade também, né? A gente falava, entendeu? É, falava o que tinha que falar. Resolvia mesmo, brigou. Resolvia, pronto. E aí voltou. E aí ele, sim, foi no ao vivo isso. Ele foi e falou. Contou tudo o que aconteceu. Pediu perdão ao vivo. Ao vivo. Eu não pedi isso dele. Eu acho que eu lembro disso. É. Tava vindo na cabeça. Porque, assim, eu não pedi isso dele. Eu já tinha resolvido. Tava tudo certo. Eu já tava amando ele normal. Porque eu não guardo mágoa. Não guardo rancor. O que eu tenho pra falar. Eu falo, acabou. Resolvo ali. Eu sou assim. E aí, então, pra mim, eu já tava tudo certo. Tá, meu amor? Vou voltar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos nessa. E é isso. Passou. A página virou. A página virou. Quando eu tô ao vivo, ele vai e me surpreende. Pede perdão. Diz que eu era uma dádiva na vida dele. Que Deus usava a minha vida pra mostrar pra ele que ele não tinha o que reclamar mesmo de nada. Porque eu era feliz em todos os momentos, em qualquer circunstância. Ele nunca tinha me visto triste. E ele falou que isso eu ensinei pra ele. E aí, sabe, nesse dia até me emocionou. Eu fiquei muito emocionada. Eu ia falar, você se emocionou, né? Foi. Porque veio a cena na minha cabeça. Foi. Eu chorei e tal. E nem precisava disso. Já tava tudo resolvido. Mas ele fez questão, sabe? Até porque ele tinha... Essa mágoa que você tinha com ele foi pro público também. Ele falou pra todos. Então, imagino que ele deve ter... Ele queria se desculpar perante todo mundo também. Perante todo mundo tinha que desculpar. Exatamente. Isso. Ele se sentiu mal porque ele tinha falado, né? E aí, acabou que... Mas assim, cara, foi um grande professor. Ele tinha uma visão, assim. Ele dava conta de 20 coisas ao mesmo tempo. Ele era sensacional. Insubstituível. Minha mãe contando como ele trabalhava, tipo... Era, assim, gente, fenomenal. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive. Porque eu aprendi muito com ele. Muito. Ele foi um padrinho. Ele foi um padrinho. Ele foi um professor. Ele me dava cada dica, assim. Ele dizia assim. Quando você vai namorar com seu... Na verdade, ele dizia naquela época, ele dizia namorado, né? Porque eu ainda não era casada com o Bigodudo. Você vai namorar... Você namora sempre do mesmo jeito? Aí eu disse... Vamos variar. Vamos variar. Aí eu disse... O que é, Marcelo? Tá doido? Aí eu disse... Então, você... Se você não mudar... Seu namorado vai enjoar. Aí eu disse... É verdade. Aí eu disse... Assim também é com reportagem. Então, começa a fazer a abertura diferente. Troca. Faz a passagem diferente. Isso no ao vivo? Não. Às vezes. Isso a gente é almoçando. Isso a gente é almoçando. Agora, vou aproveitar pra aprender, tá? Isso a gente é almoçando. Isso a gente... Sabe quem tava comigo junto? O César Filho. O César Filho lembra dessa... Dessa conversa que nós tivemos. Tava eu e ele, o César Filho. E o César Filho, até hoje, quando me encontra, lembra disso. Ele é um querido. Ele era um grande professor, Marcelo Azante. E aí ele dizia... Então, muda. Você começou de cima, da outra vez. Começa de baixo. Vai pelo lado. Cansa. Surpreende o telespectador. Nunca deixa ele já saber como é que você vai começar e terminar. Então, assim... Eu era sábia. Porque eu escutava e eu colocava em prática. Boa. Entendeu? Então, assim... São as duas coisas. Não é só você ter um bom professor. É você saber ouvir, receber. É você ser um bom aluno também, sabe? É você agradecer a Deus a oportunidade de você ter alguém. Do seu lado que te ensina de alguma forma. Porque ele tinha uma forma bruta, às vezes, de ensinar. Mas eu que sabia lidar. Tá. Né? No ao vivo, nunca... Ele adorava deixar uma pessoa numa situação difícil no ao vivo. Ele sempre perguntava o que tu não esperava. Porque ele queria mesmo te ver enroscada. Sabe? Enroscada mesmo. Eu tinha essa sensação assistindo. Então, o que que eu fazia? Eu sabia até a cor da cueca do criminoso se ele perguntasse. Oh! Entendeu? Porque ele não me deixava em saia justa. Eu falei... Fazia um coral aqui. Ele não me deixava em saia justa. E quando eu não entendia o que que eu fazia... Esse Marcelo é muito engraçado. Riu. Pronto. Tava resolvido. Essa tática é boa. Você já também deu uma risada. Aí já deu uma risada. É. Tipo, tem que ser engraçado. Desse para a sua pergunta. É isso, gente. É isso. Mas, ó... A senhora ainda não respondeu a pergunta. Não? Que foi? Nem lembro qual. O que que a senhora falou pro Marcelo antes? No momento. Ah, verdade. Foi esperto, hein? É uma veia jornalística, né? Eu fugi, eu fugi, né? Um pouco. Não, na verdade... Não, não fugiu. Foi legal. Não, assim... O que eu falei... É o que eu falava pra ele sempre, né? Que eu amava ele e tal. Mas, na última vez, eu aproveitei pra reforçar. Ele já não estava falando. E aí eu lembro que um dia antes a médica chamou eu e chamou a Marcela, a filha dele que estava lá no dia, e falou assim, olha, eu sei que você tem uma ligação muito forte com ele. Falou pra mim. E eu acho que você deveria se despedir. Porque, como profissional da área, infelizmente, e como fã dele também, eu... Infelizmente, tenho que cuidar dessa notícia, mas ele não tem muito tempo. Então, aproveita, vai lá, fala se você tiver alguma coisa pra falar pra ele, fala... E aí... Aí eu fui, me preparei pra esse momento que eu sabia que ia ser difícil, e fui. Ela falou que ele já não estava mais comunicando bem, né? Mas ele está ouvindo, fala que ele está ouvindo. E aí eu peguei na mão dele, ele estava entubado já. E aí eu disse pra ele, agradeci muito, falei pra ele que ele foi um anjo mesmo. Eu estou com uma chorada aqui. Aqui, está cheio de água. É um momento que eu fujo um pouco de falar, né, filho? Mas fica à vontade. Eu agradeci, eu falei, obrigada por ter sido usado por Deus, por ter deixado Deus te usar, por ter escutado Deus e levantado tantos talentos. Inclusive o meu, né? Eu agradeci não só por mim, eu agradeci por todos que lhe deu oportunidade, que foram muitos. Tem um lencinho de produção. Bonita, só a gratidão, estou com ela cheirando aqui, aqui. Gente, é muito bom a gente ser generoso, né? Muito. O Marcelo foi muito generoso. Ele era um talento que levantava talentos. Obrigada, amor. Ele foi muito generoso, ele fez realmente do Cidade Alerta uma família. Hoje o Bate está lá estourado, mandando ver que também foi levantado por ele. Foi uma oportunidade que o Marcelo deu lá atrás também. E ele está lá arrebentando, que o Bate também é um grande profissional. E aí eu não podia deixar de agradecer, então eu falei isso para ele. Falei que eu estava ali agradecendo não só por mim, mas em especial eu agradeci por tudo que ele tinha generosamente me ensinado, né? Tudo que ele tinha me passado, tudo que ele tinha falado, pela oportunidade de estar pertinho dele. Nos últimos anos, porque parece assim que eu vivi com ele a vida toda, sabe? Parece assim que eu vivi com ele desde criança, porque foi tão intenso. E aí agradeci, agradeci muito que ele entendesse que ele teve uma missão maravilhosa, que ele ajudou muitas pessoas, que ele teve um papel realmente de grande importância na sociedade, sabe? E tentei acalmar o coração dele para que se ele fosse, ele fosse tranquilo sabendo que deixou aí um grande legado, né? E aí foi isso que eu falei para ele. Quando eu terminei de falar, aí saiu uma lágrima desse olho dele. Eu apertei a mão. E foram as últimas coisas que eu consegui falar para ele. E que eu consegui, gente. Porque na verdade, uma hora dessa, a gente quer até falar mais, mas não consegue. Não consegue, é difícil. É muito difícil. Despedida-se. Eu sou muito fraca para despedida. Eu confesso para vocês, eu viajo, é a parte que eu não gosto. É o fim. É, eu sou inimiga do fim, sabe? Então eu não gosto de dar tchau e tal. Eu gosto que as pessoas saiam da minha casa e vão embora sem perceber que estão, sabe? Fingindo que vão só ali na padaria e vão voltar. Eu prefiro. Do que falar tchau, Fabiola, muito obrigada. Isso, isso. Ah, eu já vou ter que... Eu preferia que a pessoa dissesse, ah, eu vou bem ali, tia, 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 tia. Entendeu? Eu não gosto. Eu não gosto. E por que será? Porque eu sou inimiga do fim, gente. Eu não gosto. Você é como? Você é como? Eu não gosto que acabe. Ah, eu também não gosto, não. Ele é parecido comigo. Vocês são bastante parecidos em muitos aspectos. Muito, muito, muito. Vocês são muito unidos? Aparentemente muito. Não, eu acho que uma teoria que talvez é porque eu seja filho dela. Não, a gente é... A gente é muito unido. Mas vocês são amigos, porque tem muito filho que não é amigo da mãe. Que não é amigo da mãe. Eu acho que tem mais gente que não é amigo dos pais do que amigo dos pais. É difícil hoje em dia, né? A gente é bastante amiga das nossas mães, dos nossos pais. E eu vejo que tem uma relação boa entre vocês. Não, eu não consigo viver sem ela. Por mais que eu tente, não dá. É, porque eu não faço boletos. O dinheiro é um forte ligador aí. É a liga, né? Mas você já é o dinheirinho, né, Adrião? Você trabalha. Você trabalha. Influencer. Engraçado que eu não vejo esse dinheiro. Ah, você não vejo? Eu não vejo. Ele desaparece, assim? Do nada. Do nada. Eu só vejo... O que eu vejo muito, sabe o que é? No meu celular. Cartão. No meu celular. Cartão. Isso eu vejo muito no meu celular. Aí o dinheiro aparece. A mensagenzinha chegando. Sabe o que é isso? Você é complô contra mim, entendeu? Eu acho que o outro assunto tava bem mais interessante. Mas assim, eles são muito meus parceiros. Os dois. O Adrio e o Adrião. E a Yarin? E a Yarin? Yarin. 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 Yarin é... Um ano e três meses. Um ano e três. É pitititita. Mas já é muito parceira, meu Deus. A gente... Eu e a Lá, a gente assistiu a festinha da Sininho. De um ano. Tu gostou? E alguém se vestiu, né? Alguém se vestiu. A da Sininho foi em quantos meses? Dez meses. Foi de dez meses. Mas, gente, eu vou ser sério. Toda festa dessa criança de mês de versário parecia de um ano. Porque a minha mãe queria sempre fazer um negócio de chance. Eu falo, mãe, pra que isso? Pelo amor de Deus. Faz um bolinho. Vocês são uma família animada, né? Vocês gostam de festa. Vocês estão animados. Eu percebo isso. Mas a mamãe ama uma festa. Se deixar, eu quero fazer festa todo dia. Todo dia. Vocês são festeiros. Quando eu sair daqui, eu já convidei o Renan. Ai, vai ter festa? Ai, vamos todo mundo. Todo mundo convidado. Vamos lá pra casa. Eu falei pra ele que eu vou fazer farofa de conserva. Com ovo frito e banana frita. Esquece, gente. Nossa, que delícia. De verdade, banana frita. Nem precisamente. Banana frita. Ganha meu coração, Fabiola. Você sabe o que é conserva? Não, calma. Fiquei com medo agora. Pega junto flagra. Muita gente falando. Ninguém ouve farofa de conserva e fala que é gostoso. Ninguém fala. Porque a mamãe tá quente. Todo mundo ama. Eu amei quando eu provei, mas... Mas eu fiquei com um pouco de medo agora. Você sabe? Já provou conserva? É de Manaus? É de Manaus? Mas é uma farofa gostosa. É de Manaus. Mas a conserva, não sei. Tem aqui também em São Paulo, né? Mas essas eu trouxe de Manaus. Você traz comida de lá, então? Que legal. Porque tem comida que é difícil achar aqui, não é? É difícil. Tem. Essa conserva, por exemplo, pode até ter aqui em São Paulo, mas é difícil de achar. Por isso que eu trago. Né, mano? É. Vocês vão bastante pra Manaus? Tem família que mora lá ainda? Sim, sim. Todo mundo mora lá. Todo mundo mora lá. Todo mundo mora lá. Só vocês estão em São Paulo? Isso. Só a gente. E sempre que eu posso, eu tô lá. Esse ano eu já fui umas três vezes, eu acho. É, esse ano eu não fui. Eu já levei a Yarin de novo pra mergulhar com o Boto. Ela foi com três meses. Mergulhar com cor de rosa? Brincadeira. E tem o cor de rosa e tem o cinza. E tem o cinza. Ela foi com três meses de vida e agora com um ano e dois meses. A Yarin vai mais que eu. Enchem o La Fala, é muito legal. Lá tem até o Boto Terapia. Nossa, como é isso? Como é o Boto Terapia? Crianças assim... Uma viagem, gente. Criando de Down, sabe? Crianças autistas. Eles fazem esse Boto Terapia, gente. Vocês não têm noção da evolução dessas crianças. Eu quero pesquisar sobre. É muito legal. Vou pesquisar sobre o Boto Terapia. O que vocês mais gostam de fazer lá em Manaus? Vocês vão nas férias. É. Quando eu levo gente de fora, eu gosto de mostrar os pontos turísticos. Mas quando eu não levo gente de fora, como eu já conheço, eu... É comer. É, é comer. Vocês gostam de comer em Manaus? X salada. É, o xiscaboquinho, sabe? É o tambaquinho. O que é isso? O xiscaboquinho é um sanduíche com tucumã... É uma fruta regional. É um sanduíche com alho e banana frita dentro. Eu amo banana frita, meu Deus. É muito bom. E é banana pacovã, né? Que é a terra. Pacovã é a mesma coisa. Não, não tem igual, né? Não tem igual. É uma delícia. É. E aí tem a tapioca, que é diferenciada também. Açaí. Açaí. Tem os peixes, né? Que são de água doce, que são maravilhosos. Ah, os peixes são os maiores de diferencial, porque você só prova o que é um peixe de verdade quando você come um peixe de rio. Então, eu já... Lá em casa, vira e mexe. Sabe o que tem? Matrinchã recheada. Ah! Matrinchã recheada é muito bom. Você já comeu? Já comi? É, porque eu tava falando que o meu pai uma vez fez e ele falou que você provou o matrinchã. Eu não lembro, mas provavelmente sim. Matrinchã recheada é uma coisa que foi tão bom. Não foi, não marcou. Mas é que faz tempo. Meu pai faz tempo. Desde que eu sou uma criança esse peixe aí. Ah, entendi. É, muito bom o matrinchã recheada. E o picanha no bafo também de lá, de Manaus, é a melhor. Como que é a picanha no bafo? Nossa, gente, é muito bom. Gente, muita gente vai pra Manaus e subestima essa carne. Porque a pessoa fala, não, eu vou pra Manaus e vou comer peixe. Lógico que o peixe é muito bom, mas essa picanha vale a pena. Como que prepara? Se vale, né, Renan? Como que prepara essa picanha? É o que eu quero saber também. Lá tem um restaurante que não entrega muito segredo. Mas a gente vê que eles fazem no bafo. É uma churrasqueira que abafa e bota várias picanhas dentro. Ai, que delícia. Gente, quando corta assim, tem no meu canal, se vocês quiserem ver. Fabiola Gadelha é o canal? É, canal da Fabiola Gadelha. Tem lá, agora que eu fui, eu filmei pra mostrar mesmo. Porque a gente fala, as pessoas ficam curiosas. É por isso que eu fiz pro canal. Que legal. E aí tem a picanha, assim, chega, derrete. Picanha no bafo. Nossa. Deu até vontade. Diferenciada. Ai, papai. É, é comida, gente. Falou comida, o negócio já me empolga. E algum doce que vocês gostam, assim, de lá? Açaí? Ai, muço de cupuaçu. É, pra mim é muço de cupuaçu. Eles comem com comida salgada o açaí, não é? Isso é mais em Belém, Manaus. Em Manaus também, também? É, menor, assim. Mas a gente gosta mais, eu particularmente, eu gosto mais o açaí doce com farinha de tapioca. É, é porque aí em Manaus, aí depende do quão tradicional a família, acho que é. É, se for uma família muito tradicional, muito raiz, aí toma o açaí mesmo com comida. O açaí, frango. Diferente, não é? Diferente. Mas no Pará é uma região que isso é mais forte. Mais forte. É, bem mais. Isso já é da cultura mesmo, assim. É, paraense, né? O açaí é da cultura, mas o açaí meio, não é nem salgado, é meio sem sabor, assim, com outras comidas. Não pega muito, não. É. Aí em Manaus já é mais do doce mesmo. Aí o doce que vocês comentaram é qual mesmo? Vocês gostam? É, o açaí? Não, não, o outro. É o mousse de cupuaçu. Ah, o mousse de cupuaçu. O mousse de cupuaçu é uma fruta que tem bastante lá. Eu comi esses dias na avó porque meu tio trouxe, o Mário trouxe, doce de cupuaçu, comi. E por que que eu não comi? Era um potinho, tava na de maneira, pô. Só que olha... É bom, é gostoso, eu gosto. É. E acho que aqui dá de fazer também, eu tenho mais amigos que já fizeram. Mas você comeu doce de cupuaçu, né? É, num potinho tipo geleia. É, não, o que a gente tá falando é o mousse de cupuaçu, é um creme. É um mousse mesmo. Você gosta de maracujá? É, é tipo um redondinho, faz uma travessa mesmo, leite condensado, creme de leite. Deve ser gostoso, deve ser. Lá em Manaus, tipo assim, festa de família, esse doce vai, certeza, sim. Por exemplo, agora no último, eu cheguei lá, eu cheguei de lá agora segunda-feira, não foi? Ah, eu não lembro, mas faz três semanas. É, eu cheguei agora, essa semana de Manaus. Essa semana? Aí... Ah, foi acertar em Paritins. Ah, é verdade. Sim, aí a última... Aí a última comida, a última sobremesa que eu comi lá foi um mil folhas de cupuaçu com castanha. Ai, que delícia. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Muito bom. Nossa. Quentinho assim. É que mata a gente lá em Manaus, são os nomes, né, mano? Os nomes? Os nomes, é. Os nomes. Cu, puaçu. Cu. 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 Né? É. Perarucu. É, os nomes aqui são os trombóricos. Entendi. Mas, tira dos nomes, as comidas são maravilhosas. Fabiola e Adriana. Tem cara mesmo? São. E as gírias de Manaus? Conta pra gente. Ah, a Teleza. 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 Não, não, mas quanto que significa? Gelei. Quanto que significa? Até o Tucupi. É, aí tu botou até o Tucupi, cheio. Ah. Tu botou até o Tucupi. Nossa, mas botou até o Tucupi aqui da xícara pra tomar banho. Fecheu. Fecheu. Aí, é. É, gelei. Eu não sei se aqui fala muito, mas eu tipo... É, tipo assim. Ai, fiquei nervoso. É, gelei. Aí, gelei. Nossa, aconteceu toda a situação, gelei. Aqui tem gelei. Tô brocada, tô com muita fome. Tô brocada, fome. Tô brocada, brocada. Rancho é supermercado. Aí tem... Compras. Vou pro rancho. Ah, eu vou fazer o rancho. Ah, vou fazer o rancho. E essa primeira gíria que vocês usaram... Teleza? É, Teleza? Teleza? Tu quer falar Tueleza? Tueleza? Tu é besta? Tu é besta? É, Teleza. Só que lá a gente fala tipo assim... Tu é leza? Eu vou pro rancho. É, mas... Deixa de ser leza, rapaz. A gente vai lá e depois a gente vai no outro. É, só que a gente fala de uma forma não ofensiva. É tipo, Teleza, eu tava lá. Tipo, é uma forma de descomunicar, entendeu? Entendi. Tipo, Teleza. Nossa, eu fui sair e... Olha, um dia desse... Não tem um xingamento, entendeu? Um dia desse, meu marido passou uma vergonha no restaurante. Porque ele falou... Quero saber tudo. Ele falou pra um amigo nosso que ele era boçal. Ah, tu é boçal. Lá em Manaus, né? E aí a gente... Nem eu tinha noção disso. Porque lá em Manaus pra gente, falar boçal é metido. Se acha. É, orgulhoso, cara. Deixa de ser boçal, vai com essa blusa mesmo, tá bonito. Deixa de ser boçal, fala logo com a menina, rapaz. Entendeu? Tipo, toma uma coragem. Vai com essa blusa. Não, e se acha, se acha mesmo. A pessoa se acha. Só que se acha. Coloca uma autoestima dentro de coração. Ai, eu não... Tu gostou do fulano? Não gostei não. Ele é muito boçal. Ele se acha. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então, boçal pra gente é isso. E aí o meu marido foi e brincou com um amigo e falou... Nossa, mas ele é muito boçal. Tu é muito boçal. Quando... Aí ele fechou a cara, o nosso amigo. Fechou a cara. Aí eu fiquei assim, disse... Amor, explica pra ele o que é boçal lá em Manaus. Aí ele explicou. Ele falou... Nossa, aqui é muito ruim o que é boçal. Aí a gente falou... Nossa. Então, assim, é bem complicado esse negócio de gíria, né? Porque depende do local... É, porque é diferente, né? Exatamente. Cada estado ali tem uma coisa. Exato. E aí ficou... É. Ficou um clima estranho na mesa? Não, aí depois a gente... Não, aí agora a gente tira onda, né? Brinca com isso. Passou, né? Vira piada agora. Passou, vira piada. E sobre a religião de vocês, qual que é? Nós somos cristãos. É. Vocês frequentam... Eu vejo que o Adriel, ele posta stories indo pra igreja. Você vai aos domingos? É. A minha mãe posta mais, assim, né? Eu posto mais conteúdo... Mais voltado, assim, pro lado cristão, assim. Mas às vezes eu posto também. É, a gente não é muito de levantar placa de religião, não. Ah, tá. Mas a gente frequenta a IBM, a igreja batista aqui de Alphaville. Uhum. É uma comunidade que a gente ama muito. Desde quando eu cheguei, isso tem 10 anos que eu tô aqui em Alphaville. É, e pra mim faz 8 anos. É, e aí a gente frequenta a IBM. Mas assim, a gente divulga... Eu divulgo pouco. Ah, tá. Assim, eu divulgo. Ah, mas não pando. Não divulgo muito, divulgo pouco. Geralmente eu divulgo no domingo, alguma coisinha. Mas a gente participa de praticamente todas as programações. Eu participo. Faz parte, então, da semana. Assim, é lá que a gente esquenta a nossa fé, compartilhando o amor de Jesus com as pessoas. Que legal. Aprende também pra ensinar. Legal, bacana. E eu acredito que todos nós devemos. Agora, religião é uma coisa que a gente não é muito de levantar. Tanto que o pastor Sidney, que é o pastor dessa igreja, ele fala muito em comunidade. Eu acho isso muito legal. Que eles pregam muito lá o amor. Você realmente praticar o amor. E aí, por que que eu, na minha rede social, não levanto placa de religião? Porque eu acho que religião também tem muito a ver com estilo, sabe? Com cada um. É muito pessoal. Por exemplo, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de... De sertanejo. Então, assim, religião tem gente que gosta de uma coisa mais tranquila, tem gente que gosta de uma coisa mais... É verdade. Então, é muito questão de estilo. Mas acaba que eu sou uma seguidora de Jesus. Uma mulher de fé. Eu sou uma seguidora de Jesus. Estou numa igreja, numa comunidade que tem me ajudado muito, tem ajudado meus filhos no crescimento, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que é mais esse crescimento... Isso tudo que ela tá falando, tipo, eu tenho uma visão que é, tipo, um crescimento mais como humano mesmo. Por exemplo, na igreja que a gente frequenta, eu tenho muita oportunidade de praticar com ações o evangelho. Então, eu tenho a oportunidade de mudar vidas, ajudar famílias. Eu tenho a oportunidade de, em algum momento, ter um tempo de qualidade com uma pessoa que não tá tão bem. E eu acho que a fé, ela é isso. Ela é você ser generoso, você... E eles praticam muito isso lá. Lembrar, tipo... Eu acho que vai muito além de, tipo, regras a se cumprir. Tem valores. Tem certos valores que também são importantes, mas aí levando pra um outro assunto. O que eu mais gosto dessa comunidade é que eles falam menos e fazem mais. Mais ação. É mais ação. O que eu gosto deles, por exemplo, o Adriel, esse mês, ele participa do louvor, ele ajuda no louvor, ele participa, ele ajuda também lá no balcão, ele participou fazendo o negócio da casa lá, da ação lá. É, a gente fez uma ação em Carapicuíba que a gente era uma família que acumulava uma... Muita, muita, muita... Uma família de acumuladores. Eu conto de uma situação, eu não quero expor muito. E a gente só foi lá ajudar. Mas a questão é que o famoso bombrio, a gente brinca, que é tipo o cara que faz tudo. Tipo, a gente... Então, lá ele... Ele se ajuda. É, o que eu tô falando assim, é que ele tem a oportunidade lá de participar de várias ações. Então, ele tá um dia ali reformando uma casa, ele foi lá, ele pintou parede, ele juntou lixo. Colocou a mão na massa. Ele botou a mão na massa. Ele foi lá, ele conheceu uma outra realidade. Saiu da bolha. Isso. Já participou. Eu lembrei da minha infância, isso sim. Eu lembrei do Gui. Da diárias do Gui que veio aqui. Isso. O Gui veio aqui. A verdade é que a gente fez exatamente o que ele faz. Exatamente. A mesma coisa. Às vezes ele precisa de voluntário, hein, Ariel? As experiências com ratos foram as mesmas. Ah, entendi. Qual é aquela outra... Com barato. Mas eu não gosto muito de... Tipo, parece muito que a gente tá se vangloriando o que a gente faz, sabe? Mas é mais uma questão. Mas isso não é a gente. Mas a comunidade faz isso. É uma questão. Qual é aquela outra sessão que a comunidade faz que eu acho bem bacana? Tem a questão que eles fazem marmitas pra pessoas em situação de rua. Tinha a Cristolândia que a gente fazia bastante. A Cristolândia, gente, que eles fizeram, pra mim, foi uma das ações, assim... Cristolândia? É. É. Resgataram muitos vicissões. É, drogados. Muitos. Resgataram muito. Tem histórias lá. Tem uma, assim, que eu acho o máximo, assim... Eu olho pra aquele rapaz hoje, assim... É o Gustavo. Eu tenho orgulho dele, o Gustavo. Hoje ele comanda a... Ele é gerente do restaurante da igreja. Ele hoje é o gerente do restaurante da igreja, mas sobre a história... Ele foi uma pessoa resgatada na Cristolândia. Tem um pensamento assim. É que, tipo assim, tem um certo... Inclusive, tem o Smetburg, que é um... Que surgiu também do genro, do pastor, que... Toda igreja tem um pensamento do tipo... Tem um certo preconceito com quem sai das drogas. E até quem sai das drogas tem uma certa dificuldade de se adaptar por questões... Mas drogas mesmo, então... É, de conseguir emprego, né? De se socializar. Às vezes não teve oportunidade de fazer cursos, etc. Então, por exemplo, usando o exemplo do Gustavo. Ele trabalhou com um faz-tudo lá na igreja e foi evoluindo. Fez cursos, virou confeiteiro. Virou confeiteiro, faz bolos maravilhosos e agora é gerente do restaurante. Gente, que massa! Inclusive, ele parou de fazer bolos. Ele parou de fazer bolos, agora ele só tá como gerente. E toda vez que eu vou lá, eu falo, cadê teus bolos? Porque eram os melhores. Não tem mais bolo lá? Tem, mas não é o dele. O dele é bem melhor. Desculpa, não quero causar intriga. Isso a gente comentou de uma transformação, né? Mas assim, se a gente for... E aí a gente acaba que são várias ações e aí eu e minha família temos a oportunidade de se fazer presente nessas ações. Além de tá agregando, né? A gente tá, na verdade, ali aprendendo muito e compartilhando o amor. Porque é a melhor parte. É que eu vejo muita gente falando, se envolvendo em polêmica. Muita gente perdendo tempo com coisas que não é pra perder, sabe? A gente esquece muito da ação mesmo, do se preocupar com a outra pessoa. E às vezes eu vejo que a gente acaba sendo meio orgulhoso. Tipo, a gente é alfinetado e a gente não sabe abaixar a arma, ouvir e responder com tranquilidade. A gente é muito reativo, sabe? Os cristãos no geral. Ataca muito, né? E tem que saber... Isso não é uma culpa só do cristão. Estou falando dos seres humanos no geral. Então, tipo assim, eu gosto de levar o evangelho por um lado bem diferente. Então, eu entendo o que a palavra é e eu a pratico. E é isso. Eu não faço nem mais nem nada menos. Não vou me envolver em confusão, não vou fazer nada. São minhas ações, são eu e Deus. Eu não sou perfeito também. E é isso. A gente vai levando. É isso. Que bonito. Eu gostei muito de tudo que vocês falaram aqui. De se envolver em ações sociais, né? Muito interessante. É bem legal. E é uma coisa que me ajudou na minha vida, no geral. Não só... Até pro lado profissional. Porque eu pergunto pra mim, qual a tua experiência? Eu falo, eu tenho essas experiências aqui. Tudo em ONG. Sério, sou mais... Preencheu o currículo, hein, Adriano? Falando em currículo, deixa eu te falar. Adriano, você é estudante de jornalismo? Você já sabe qual área você quer seguir? Já sei mais... Não, mas... Eu sei mais ou menos, mas eu tô deixando a vida guiar. Porque, assim, eu quero trabalhar com entretenimento. Certo. Mas, tipo, eu gosto de informar, eu gosto de falar. Então, o que me botar, eu tô fazendo. Só essa área investigativa policial, eu não tenho apego nenhum. Porque eu acho que você tem que ter um psicológico, um... Uma cabeça. Um preparo, uma cabeça, que eu não tenho. Eu sou um cara extremamente ansioso. E toda vez que acontece alguma coisa triste ou ruim, eu tenho que, tipo assim, sempre parar e falar. Ó, não, eu preciso refletir. Eu não posso deixar isso me afetar. Mas eu preciso tirar um tempo. Tipo, acontece uma situação, eu já vou pro meu quarto e já reflito em cima disso. Eu não deixo me pegar. Porque eu sou ansioso, eu tive problemas com ansiedade, tipo, graves de ir pra, tipo... Ele teve crise de ansiedade. É, mas quatro vezes eu fui pro pronto-socorro, assim. Com crise de ansiedade. É, e aí, tipo, eu vejo... Pós-pandemia. Então, isso é uma área que eu vejo... É recente, então. É recente. Era crise de ansiedade, não era nada de pânico? Era... Pânico também. Era porque parece, né? É porque parece, mas não era, né? Era só crise de ansiedade. Não, era assim. E foi logo depois da pandemia e assim que eu engravidei. Era síndrome do pânico e síndrome do agora. A senhora fala assim que eu engravidei, mas não foi por causa da gravidez, não. Tava com o senhor. Eu só sei que foi... É, porque dá a entender isso. Eu só lembro disso, porque como foi calhou, eu fiquei preocupada. Será se a gravidez tem a ver? Mas realmente, não tinha nada a ver. Isso foi tudo um reflexo mesmo do que a gente passou. Pode ter calhado talvez uma preocupação a mais. E você tratou? Tava tratando isso? Não, claro. Não tinha como não tratar. Não, ele teve que tratar. Não tive opção. Ele teve que tratar. E o Adriel, ele é muito parecido comigo. A gente é muito agitado. A gente tá acostumado a fazer... Eu transformo meu dia em três, né? Pra fazer tudo. E ele é muito eu. Então, na pandemia, todo mundo foi obrigado a o quê? Parar. Deus falou parar. Ela também foi difícil pra todo mundo, né? Pra mim, eu tive que ser muito resiliente. Nossa, gente. Vou tomar até um copo. Mas assim, não focando tanto nisso, foi mais essa questão que eu percebi que não tem como eu estar numa profissão que não vai me fazer bem. Entendeu? Uma aguinha pra mim, por favor. Tem que ser muito... Eu também aceito. Tem que ser, tipo... Tem uma cabeça muito boa pra trabalhar nessa área. Porque eu não sei como eu nem aguento. Tipo assim, é uma área de risco. É uma área que, tipo assim... Se você não cuidar, você não vai sair de casa. Ele falou uma coisa muito certa. Pra estudante de jornalismo que tá nos acompanhando, eu vou dar até essa dica pra vocês. Mas que o Adriel falou uma coisa muito importante. Ele já percebeu que ele tem... Ele pega pra ele a dor, né? E o jornalista, ele precisa... Pra ele passar a verdade, ele tem que sentir na pele. Então eu sempre fui uma repórter que eu nunca gostei de ficar no carro. Vai lá, cinegrafista. Paulinha, quero uma aguinha. Vai lá, faz as imagens. Por favor. Que aí depois eu faço um texto aqui e gravo off. Sabe? Eu já vi muitas repórteras fazerem isso. Várias vezes. Chegava no local, a repórter nem saia do carro. O cinegrafista é que saia, fazia as imagens e... Eu sempre fiz o pré-ovivo. Sempre fiz aquele plano sequência. É vendo e narrando. Vendo e narrando. Poucas vezes na minha vida eu fiz texto. Nunca fui de fazer texto. Mas mesmo se fizesse também, iria sentir na pele. Porque como é que você vai passar pro telespectador a dor de uma família? Algo. Se você não está lá junto. Se você não viveu aquilo, né? Ela se indignava, tipo, como se fosse da família. Eu me indignava junto, como se fosse eu, entendeu? Então, no caso dele, realmente, pra essa área, não é recomendado. Porque eu tive que... O meu cinegrafista, Pedro Bala, lá de Manaus, ele teve que ficar nove meses afastado. Porque também ele guardava. Ele botava um boné. Ele achava que aquele boné não ia deixá-lo ser reconhecido. Como ele fazia as matérias com os bandidos, junto comigo, com os criminosos. Então, ele tinha uma estratégia pra fugir disso. Só que ele guardava. Eu não, eu não guardo nada. Do jeito que vem, vai. Eu solto e tal. Eu vivo aquele momento intensamente, mas depois eu descarrego. Sabe? Então, no caso do Adriel, ele ia ter um problema gravíssimo futuramente. Sabe? E, tipo, isso tem que ser levado bem a sério. Isso tem que... Isso vira doença mesmo. Doença, né? Úlcera, né? Fluxos graves aí. É jornalista que não tem gastrite? Não é jornalista, né? Porque... O jornalismo é uma área bem estressante, assim. Eu tô falando isso mais por olhar pro lado dela. Porque eu ainda não tô nessa área estressante. Mas pretendo estar. Não, mas, gente, entretenimento é... Então, é vida, né? É maravilhoso. Eu acabei indo pro entretenimento também, né? Eu fiz essa transição. Combina, né? Que não foi o que eu escolhi, mas aconteceu, né? E eu achei ótimo. Porque eu acho que são fases. O mesmo ciclo que eu passei, eu acho que outras pessoas precisam passar por esse processo também. E agora eu tô curtindo realmente uma outra. Eu comuniquei muitos anos de um jeito e agora eu acredito que o meu propósito é outro. E qual que é esse propósito de agora? Ah, e agora é comunicar vida, é levar pras pessoas estratégias da comunicação. Comunicação pra várias áreas da vida, não só pra quem é jornalista, mas a comunicação... Ela tá muito além, né? É, ela vai muito além. As pessoas pensam que a comunicação é só falada. Não, mas a comunicação mentalizada, a comunicação da mente, ela é a principal. Eu vi um post no seu Insta de um banner. Você tá de roupa rosa. É um curso? O que é aquilo mesmo, viu? É um treinamento presencial. Treinamento presencial. Me conta sobre. Movimentos. Recente esse projeto? É, esse projeto é recente, mas é um projeto que Deus colocou no meu coração há três anos, né? Onde Deus falava que eu ia sair da minha zona de conforto. E eu falava pra Deus, pra quê? Pai, tá tão bom assim, né? Tá ótimo, né? Mas aí Deus me balançava e dizia que isso iria acontecer. E aí eu coloquei esse projeto que eu sei que não vai ser fácil, mas como é um projeto que Ele colocou no meu coração... Então eu realmente, eu tenho que permanecer firme, né? E acreditando que as pessoas que serão alcançadas são pessoas que Ele quer que o alcance. Então essas pessoas vão ser enviadas por Ele. É um projeto onde eu vou colocar a minha história, todas as estratégias vividas num profissional, mas onde eu vou levar pras pessoas colocarem em prática no seu dia a dia pra alcançarem várias coisas. Tem gente que tem ideia e não consegue colocar em prática por causa da comunicação. É pra não procrastinar. É, tem gente que espera amanhã. Tem gente que não consegue porque tem bloqueios. E é na comunicação que você consegue os desbloqueios, sabe? É, destravar. Saber se comunicar, né? É, saber se comunicar em todos os sentidos. Com jeito, com falas. Com funcionamento. É, com pensamentos, né? Tem gente que não, que quer se posicionar e não consegue. Não sabe se posicionar. Ah, é tipo de posicionamento, assim. É, não. É um treinamento. É tudo isso. Geral, é tudo junto. É geral. Tanto que esse primeiro treinamento são três módulos. Que é o encorajar, comunicar e impactar. Se fala de passado, presente e futuro. Então, como foi sua comunicação no passado? Por que que hoje você tá aprisionado? Por que que você tá travado? As suas coisas até, os negócios tão indo bem, mas poderiam estar melhor. Por quê? O que que tá empatando isso, né? Você vai fazer a pessoa enxergar o que tá empacando. Exatamente. E às vezes é coisa simples do dia a dia. Coisa que você não percebe, sabe? Então, eu vou levar as estratégias da comunicação, mas não só disso. Sabe? A gente acaba levando uma experiência de vida. Porque são 23 anos de carreira. Dentro de um assunto que eu tenho propriedade pra falar. Porque eu não falei, eu vivi. E aí é diferente. E aí é diferente. Vou levar estratégias de como eu levar. Porque você sabe que um entrevistado gosta de falar. Mas um bandido, não. Um criminoso. Pode ter certeza que se deu... Como que você vai extrair isso dele? Como é que você extrai alguma coisa de alguém que não quer nem aparecer? E como que extrai? Pelas atitudes, ações, gestos, né? Mas vai muito naquilo lá. Não são só palavras a comunicação, né? O jeito que você se porta, se veste. Isso tudo também é comunicação? Sim. Tudo. Os olhares. Tudo é comunicação. E o primeiro passo da comunicação é você ser você. Exato. É você entender realmente... Quem você é. Quem você é. Autoconhecimento importante. E você pode ser mais. É. E nesse... Muito mais. E você pode ser mais. E nesse primeiro módulo tem até as cinco autoanálises que são essenciais pra você começar qualquer processo. E aonde que acha esse curso? E tal. Não é curso. É um... É um treinamento. É um treinamento. É um curso imersivo de um dia. Vamos por assim. É um curso imersivo de um dia. É uma imersão. E por que eu falo treinamento presencial? Porque eu tinha no meu coração uma vontade de falar com o telespectador assim, olho no olho. Isso é gostoso, né? Muito tocar. Muito teatro. Então a minha intenção é realmente, pelo menos uma vez por mês, passar por um estado levando esse treinamento. E dando a oportunidade de estar com o meu telespectador frente a frente mesmo. Levando tudo que eu tenho. Porque, gente, eu tô levando tudo. Eu tô levando o meu coração nesse projeto. Eu tô levando minha alma. Eu tô levando tudo que vocês imaginarem nesse projeto. Porque eu acredito que a minha colheita de tudo que eu vivi vai ser agora. Vendo o resultado na vida das pessoas. Entendeu? Então quando a pessoa disser pra mim que foi pra um treinamento meu, Fabiola, eu não conseguia isso, agora eu consigo? Pronto. O trabalho é feito. É, o trabalho tá sendo feito. Aí sim, a minha colheita. Nossa, vai ser pelo Brasil, então. Eu espero, amiga. Eu espero. Começar aqui em São Paulo. Primeiro São Paulo. A gente já tá vendo Rio de Janeiro e Goiânia, né, amigo? E aí, assim, a gente tá indo. Então eu peço de vocês a torcida. Peço o que você puder fazer por mim, oração, torcida, apoio. Participar, né? Participar. Eu agradeço porque eu tenho certeza que eu tenho muita coisa pra entregar. Tem muito coração envolvido nesse projeto. E eu tenho certeza que é isso. Um ajuda o outro. Assim como pessoas me ajudaram como Marcelo, hoje eu acredito que o meu papel é levar todo o conhecimento que eu adquiri durante 23 anos pras pessoas. Ao próximo. E isso eu garanto, tá, gente? É pra todas as áreas da vida. Todas. Espiritual. Pessoal. Pessoal. Profissional. Enfim. Todas as áreas. Você vai sair de lá com uma chave virada, sabe? Você vai sair sabendo que você pode começar um novo ciclo. Você pode mudar a rota no meio do caminho se for necessário. Você pode voltar ao passado pra resolver algo não resolvido. Enfim. Você vai realmente impactar porque você vai transformar o seu presente pra trazer o resultado no futuro que você tanto almeja ou até maior. Pode ter certeza. Às vezes o inimaginável tá bem aqui do seu ladinho. Só falta um desbloqueio, né? Só falta. Às vezes é uma coisinha simples que tá faltando. É verdade. E você não enxerga, né? É isso mesmo. E você, Adriana? O que você pensa? Ah, cara. Esse futuro. Sobre o TPF. Eu falo movimentos. Ela fala, não, é movement. Eu falo, mãe, a gente é brasileira. Eu vou falar moviment. Mas assim, é. Porque movimentos. É movimento em inglês. E é movimente. Movimente. Em português. Movimente. Entendi. Porque o nosso trabalho começa na mente. Mas assim, eu vejo... Não é uma questão de egocentrismo. Ou talvez seja. Mas eu vejo muita gente falar assim, do jeito que eu me comunico. A forma que eu falo com as pessoas. E como eu recepciono elas. E como elas se sentem bem falando comigo. E tudo isso que... A forma de eu ser eu. E a forma de me comunicar. Foi através da minha mãe. Tudo foi ensinamento dela. Querendo ou não. Porque eu convivi minha vida inteira com ela. E eu sempre admirei muito a minha mãe. Então assim... Tudo que eu sou hoje. É por conta do trabalho dela. Da vivência dela. Então eu sou o que mais acredito no trabalho dela. Nesse movimento. Porque eu tenho certeza absoluta. Que a pessoa que faz esse movimento. Que participar dessa imersão. Vai ser diferente. Não tem como não continuar igual. Isso eu tenho certeza. Não sei se pior ou melhor. Mas sai diferente. Mentira. Sai melhor. Sai melhor. Vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu bem. Mas assim... A sinceridade foi tão grande que atravessou meu coração. Deu pra ver. Foi sincero. Mas assim... Uma dica que eu dou pra... Pra todas as pessoas que hoje fazem treinamento de motivação. Fazem treinamento... De gestão... Fazem vários tipos... Tem vários tipos de treinamento. O meu na verdade engloba muitas áreas. Mas é dentro da comunicação. Eu sou uma comunicadora. Eu não sou coach. Não sou pastora. Eu sou comunicadora. Mas uma dica que eu dou. Toda vez quando você for pra algum treinamento. Você analisa a família do seu mentor. Analisa a família da mentora ou do mentor. Pra você ver se a pessoa vive o que fala. Porque se a pessoa vive o que fala. Aí você realmente pode adotar as estratégias e colocar em prática. Porque tem muita gente que fala, mas não vive aquilo que tá falando. Até papagaio fala, né? Vamos combinar? Exatamente. É isso que eu tava pensando. Exatamente. Então tudo que eu vou falar lá são coisas que eu coloquei em prática na minha vida profissional. É realidade. E pessoal. E as pessoas estão aí pra ver mesmo. Que não é só uma fala. Tá nas suas ações. E também tem muito estudo. Não é uma coisa que ela tira da cabeça dela. Exato. Entendeu? Tem toda uma estratégia. Nossa, eu fiquei curiosa. Fiquei com vontade de ir, hein, Fabiola? Eu espero vocês lá, gente. Eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá. Nossa, eu adoro essas coisas de imersão. Eu gosto muito. Eu tenho certeza que vocês vão amar se vocês forem. Eu com certeza. A gente já tá amando bate-papo aqui. Imagina lá. E lá vai ter altos e baixos. Vai ter momentos assim. Ah, não posso entregar muita coisa. Mas vai ser um dia muito louco. Nossa, muito legal. É, de oito da manhã e de oito da noite. Gostei. E que dia que é? Dia 22 de julho. Ah, esse mês? Se isso aqui for depois... Ah, então. Próxima data vocês conferem no meu Instagram. Tá bom, gente? Qual o seu Instagram? FabiolaGadelhoficial. FabiolaGadelhoficial. Não, mas vamos fazer. Vamos fazer antes. Vamos fazer antes, Laura. Dia 22. 22, é, 22. Por favor. Ai, que demais. E você, Adrião, os seus planos, quais são? Do futuro, né? É, também. Que a minha mãe continue pagando meus bolos. O que você tá esperando da vida? A vida te espera, você espera ela. Eu acho que... Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu... O que eu posso fazer, por mim, agora eu tô fazendo. Então, eu me dedico ao que eu acredito. Então, eu tô me dedicando na minha área pessoal. Então, eu tô estudando, tô lento bastante. E eu tô até gostando, porque eu nunca me dediquei tanto na minha vida. Inclusive, já tô aplicando coisas do que ela vai falar no sábado. Olha o nome, dia 22. Que bonito isso. Mas, gente, eu... É sério mesmo, eu nunca... Eu já sabia. O André apareceu tanto comigo que eu sabia que ele ia... Quando ele começasse a faculdade, ele ia virar a chave. Porque ele fez, até o segundo grau, ele fez porque ele tinha que fazer. Ele fez e tal. Quando ele chegou na área que ele sabia que era a área dele... Se empenhou mais. Gente, ele tem uma entrega tão bonita. Olha, eu nunca chego com um filho meu pra dizer... Vai estudar, tá na hora de estudar. Acorda, tá na hora. Nunca acordei meu filho pra ir pra escola. Nenhum. E com a Iarim vai ser do mesmo jeito. Eu acho até estranho, porque... Eles têm que ter responsabilidade, saber que tem que acordar. É por isso que você faltava. Brincadeira. E é por isso que eu repeti que não faltava. Não acredita. Entendi. Não, não faltava. Eu estudei na escola dele. Isso é? Às vezes a gente estudava carona. É, a gente pegava carona um com o outro. E assim, eu nunca tive problema com eles quanto a isso. E eu... Também estudei com ele. Sacanagem. E na faculdade... Só pra ir pra dar conversa. A verdade, a gente tá estudando agora já. E na faculdade... Tô fazendo jornalismo. Ele sabe que, gente... Ele se entrega, assim, de uma forma. E aí, ele tá cuidando mais dele, da saúde dele. Esse semestre eu dei uma brincada aí. O Adriel emagreceu bastante de forma saudável. E eu nunca falei nada. Ele emagreceu muito de forma saudável. Não, ah... Eu ia até falar... Eu ia até falar sobre isso há um tempo atrás, que a gente puxou algum assunto. A gente tinha entrado nisso, é verdade. Do aceitação. Por exemplo, eu acho importante se aceitar. Inclusive, eu sempre me aceitei. Só que tem um certo perigo nessa aceitação. Porque, tipo assim... Se acomoda, né? A gente pode sentir muito bem. Só que a gente também não pode sair da realidade do que a ciência, do que os profissionais da área falam. Então, um profissional chegou pra mim e falou assim... Cara, com 40 anos, se você tiver um infarto, você vai morrer. Tipo assim, o seu coração... Você assustou com isso? Foi. Foi um baque, assim. Porque, tipo... Porque ele queria que você emagrecesse, esse profissional? Não, é por causa dos exames mesmo, na questão da saúde. Era a questão de saúde. De saúde. Ele falou, se o coração, cara, não tá... Tipo, durante o exercício, ele não tá acelerando. Mas o que eu digo é... O emagrecimento ajudaria na questão de saúde. Sim, sim. Alimentação correta. E, por consequência, emagreceria. Sim. Sim. Mas eu também busco uma estética. Eu quero ficar um gostosão, né? Mas... Mas isso vai... E tem que fazer o quê? Né? Plástica, né? Organização facina. Mas aí, tipo assim... E você não precisa... Mas o que eu não gosto é, tipo, a pessoa não viver até chegar lá. Tipo, você aceita. Tem que aproveitar o processo. Exatamente. Tem que aproveitar o processo. E quando a gente... Deixar o processo gostoso, sabe? Isso. Calma. É se inspirar com cada... Nossa, você falou gostoso que eu tô com vontade agora. Mas é verdade. É isso, gente. Com certeza. As pessoas querem pular o processo ou acharem que o processo é um peso. Não. O processo não é um peso. Não é um peso. Você tem que lembrar de cada parte do processo. É verdade. Eu emagreci 18 quilos em mais de um ano, quase dois anos, assim. Não foi, tipo, três meses, quatro meses. Foi, tipo, anos. 18 quilos. A Yarin... Yarin, tá certo? Yarin. Yarin. Ela tem quantos quilos? A Yarin tá com nove, eu acredito. Nove quilos? Nossa, você emagreceu duas. Yarin. Yarin. Exatamente. Você vai pegando o nome. A mamãe gosta de nome estranho. Yarin, certo? Yarin. A mamãe gosta de nome estranho. É tipo Yasmin, só que... Eu avisei ela. Ela aqui. Bota Yarin. É diferente. É diferente. Eu só conheço ela de... É, de origem hebraica. Só vai conhecer ela. Hebraica? Yarin, é. E parece nome indígena, né? Foi essa a proposta. De origem hebraica, é aquela que entende e ouve. Esse é o significado do nome dela. E como eu sou comunicadora, eu falo muito, eu pensei, cara, que a minha filha venha escutando mais, ouvindo as pessoas. E antes de escutar, que ela não julgue. Porque a gente julga muito antes de ouvir as pessoas. Ai, Fabiola. E aí, quando ela botou aquela que entende e ouve, eu falei, esse é o nome da minha filha. Aquela que entende e ouve. Ela entende muito antes de escutar. Então, ela não julga. Ela escuta. Ela ouve as pessoas. Que máximo. Eu não sabia que era por isso. E também, se remete a uma samaritana, né? Um nome bíblico também, que eu também não sabia. Isso aí eu fiquei sabendo depois. E eu achei muito interessante que é a samaritana do poço, quando Deus fala que se beber da minha água, eu nunca mais terei sede, sabe? Dessa passagem bíblica. E não seria outro nome? Não seria. Não. Eu já tinha recebido várias opções. Ela procurou muito. Muito. Ele falou algum? Falei. Falou. Põe normal. Eduarda, Maria, Gabriela, qualquer um. Nossa, mas o significado é muito lindo. Não, aí eu falei para Deus. Eu falei, Deus, eu quero que a minha filha tenha um nome diferente. Não, mas é. Eu quero nome igual ao nome. Eu acho importante dar nome, tipo, um significado para os seus filhos. Sim. Eu acho bonito também. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal. Qual é o significado do teu nome? O meu é Rebanho de Deus. Olha aí. Está vendo? Olha. O Adria foi o meu pai escolher. O significado é muito ruim. Marrom, né? É, alguma coisa assim. Tipo, só marrom. Tipo, ok. É marrom. Mas aí você tem que pesquisar o significado do marrom. É. Está aí, ó. É beijar malístico isso, hein? Quando o Adria nasceu... Você viu, né? A gente tinha um acordo. A gente tinha um acordo. Se for homem, você escolhe. Se for mulher, eu escolho. E aí nasceu o Adria, era homem, ele escolheu o Adria. Mas eu achei bonito, gostei. Quando eu engravidei do Adriel, eu falei, ó, agora, independente do sexo, eu escolho. Você escolheu o primeiro, eu escolho. Aí nasceu... Aí eu disse, cara, eu vou escolher um nome que dê pra fazer uma dupla sertaneja. Eu ainda... Aí eu escolhi Adriel, Adriel e Adriel. Mas não rolou essa dupla sertaneja. Mas eles cantam? Vocês cantam? Ainda tem futuro. O Adriel toca e ele canta. Tudo muito mal. Já cantou na igreja? Já. Já. Ah, ele canta direto. É assim que começa. Todo mundo começa assim. É verdade. Mas o Adriel... Esquece. O Adriel prega. O Adriel pega o microfone. Ele é mais tímido. O Adriel é mais tímido. Ele é mais reservado. Mais reservado, mais na dele. Inclusive, o Adriel teve uma transformação, porque ele era uma pessoa que justamente não se comunicava. O menino era isento, não tinha opinião de nada. Era o meu oposto. Aí, tipo, aos poucos, ele foi desenvolvendo, foi crescendo. Hoje, o Adriel se comunica muito... Ele é líder dos adolescentes? Ah, eu não sei o que que ele ia lá. Hoje, aí ele pega... Ele é alguma coisa, mãe. Ele leva a palavra, ele pega o microfone e fala, sabe? Então, assim... Puxou a mãe. Muito legal. Puxou a mãe. A forma deles se comunicar é totalmente diferente. Mas eles se comunicam. Mas, olha, falando de emagrecimento... Ah, vamos voltar. Esse papo de emagrecimento... Posso falar só uma coisinha? Claro, fica à vontade. Não. Diga. Uma coisa que eu acho muito legal a gente falar aqui... Quando eu emagreci, as pessoas falavam assim... A mamãe perdeu 20 quilos. Não, 35. 35 quilos. Quando eu comecei a minha dieta, eu nunca falei para os meus filhos... Tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Mas o estalo que eu tive para me tocar quanto à minha saúde era... Cara, eu tenho meus filhos, eu quero ver meus netos, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Exato. E aí eu disse assim, mas o que mais realmente fez com que eu tivesse disposição para buscar isso sem... Porque todo mundo pensa que eu fiz bariátrica. Tem gente que fala que eu minto. É importante você falar que não. Nossa, por que ela mente que não fez, se eu sei que ela fez? Eu não fiz, gente. Mas você é tão tranquila para falar as coisas. Para que você ia mentir, gente? E se eu tivesse feito, eu falaria, né? Sim, mas eu tenho certeza que você falaria. Porque isso não tira mérito. Porque fazer bariátrica também... É difícil. E tem que cuidar igual. Exatamente. Eu acho que às vezes pode até ser pior. E é perigoso, não é uma escolha fácil do tipo, ah, eu vou fazer bariátrica amanhã. É. Bom dia. Mas eu não fiz isso. Tem que emagrecer para fazer a bariátrica e dentro da bariátrica tem vários processos. Isso, e aí tem o trabalho psicológico. E depois fazer o trabalho psicológico. E a cirurgia é perigosa. E se você fizer, se você tivesse feito, com certeza você falaria, porque você ia poder ajudar outras pessoas que têm interesse em fazer, que fizeram, enfim. Mas vamos lá no emagrecimento. E aí, então, mais uma vez, eu não fiz bariátrica, tá, gente? Gente, eu emagreci realmente, eu fiz a dieta, o que tinha que fazer. Mas o que que realmente me estimulou naquele momento? É, em mostrar e não falar para os meus filhos. A atitude. Eu tenho muito isso na minha cabeça, de não falar o que é certo, mas fazer o que é certo. E hoje eu vejo o Adrio e o Adriel se preocupando com a saúde, pelo que eles viram. Então eu fazia lasanha para eles e comia salada junto. Comia salada, vendo eles comendo lasanha. E eu fazia questão de comer na frente dela. Eu nunca, e eu nunca lá em casa, na hora de fazer o rancho, compras nesse supermercado, eu nunca disse, ah, eu só vou comprar isso aqui, vai todo mundo entrar na dieta. Não. Lá em casa, se você for hoje, você vai encontrar comida calórica e comida fit. Você vai da escolha de cada um. Isso. É, da escolha. E da maturidade que a pessoa cria. Eu percebo que você é muito assim com seus filhos mesmo, desde a escolha profissional, com tudo. Você deixa eles serem felizes e lidem com as escolhas que eles vão fazer, de acordo com os princípios que você passou, não é? Sim, porque se eles saírem da minha casa, eles atravessam ali, eles vão encontrar o que eles quiserem, gente. Por que que eu vou prender dentro de casa? Exatamente, exatamente. É muito isso. E com a alimentação é a mesma coisa. E se eu não tiver... Ah, não vou comprar refrigerante. Ele dá a volta ali. Ele dá a volta, vai ali. Vai na festa do colega, pronto. Antes de chegar na portaria do condomínio, já tem ali. Antes da portaria, já tem como comprar. E depois da portaria também tem a banca. Uma coisa importante é que, tipo, se eu não tivesse emagrecido, se eu condicionasse com o mesmo peso antes, a minha mãe ia estar com o mesmo posicionamento que ela está agora. E se ela ouvisse alguma crítica de outra pessoa, ela ia ficar brava e ia querer se resolver com a pessoa. Porque ela sempre foi assim. É, eu acho assim, as pessoas precisam, cada uma, viver o seu experimento. E respeitar também. Eles precisam entender, passar pelos processos. Eles precisam entender. Então, eles viram o meu processo. Então, se eles não querem passar pelo que eu passei, eles vão evitar. Bom, então eu não vou chegar... Pra não sentir aquela dor. Vai aprender com o olhar, né? Exatamente. Vai olhar e aprender. Não vou chegar até 115 quilos como minha mãe chegou. Né? Eu baixinha. Eu cheguei a 100 e falei, ih, daqui não dá demais. É. Então, eu vou correr atrás pra ver. Porque eles viram tudo que eu passei pra poder chegar. Mas eu passei com alegria, viu? Porque eu curti o processo. Eu tô num processo também que eu dei uma emagrecida e emagreci 7 quilos em 4 meses. E assim, eu sinto mais disposição, mais energia pra fazer as coisas. A vida muda, né? Não é? A gente não fica mais disposto. E a gente fica realizado de estar conseguindo concretizar uma vontade. Porque durante muito tempo eu queria emagrecer, mas eu não conseguia. E às vezes isso me deixava um pouco triste. Tipo, eu quero, mas não consigo. Agora que eu tô conseguindo emagrecer, eu fico tipo... Parabéns, Isabela. Você tá conseguindo fazer aquilo que você quer. E a gente tem que dar parabéns pra gente, sabe? Quando a gente tem pequenas conquistas. E não tem que tirar meu mérito, não. Aí agora eu passo pelo processo. Como minha saladinha, vendo meu filho com minha lasanha. Aí vem falar que você fez. E vem falar que eu fiz outra coisa. Ah, se manque. É, exatamente. Não. Exatamente. Já se viu um negócio desse? Respeita a minha história. Respeita a história da Fabíola H. E aí quando eu engravidei, ixi, vai voltar tudo de novo. Olha aqui, meu amor. Gosto do céu. Ah, tá maravilhosa. Toda linda. E essa questão? Eu que eu me olho no espelho e fico querendo me pegar. Você não tem noção. É isso? Você é maravilhosa. É isso. Autoestima lá em cima. Você é autoestima lá em cima. Você é autoestima lá em cima. Ela tem autoestima. Eu não sei se é autoestima, eu sei se é sem noção, mas é... Eu acho que é de família. Não é só seu. Mas é importante a gente olhar no espelho e se amar mesmo. Eu acho que a gente ia ser noção, mãe. Eu acho que a gente ia ser noção. Mas que bom, continuemos assim. Uma mãe maravilhosa, Adrião. Que isso? E como tá seu relacionamento? É, com o amor digníssimo. Com o bigodudo? Com o bigodudo. Como tá seu... Muito bom. É gostoso. Vocês estão indo bem? Super bem. Se dão bem? Olha, é sério. Não seja muito específica não, tá? Eu não preciso sair de tudo. Ela gosta de ser... Ela gosta de ser... Ele fica assim, ó. Como tá o relacionamento? Tá bom. Ótimo. Próxima pergunta. Essa foi a primeira pergunta. Ele é ciumentinho. Ele é ciumentinho. Não é ciumento. Mas olha, eu e o bigodudo, a gente se dá super bem. Companheiros, né? O bigodudo, ele é maravilhoso. Ele nos ensina muito. Porque tu imagina, ele chegou numa família... É Bruno, né? O Bruno chegou numa família já, tu imagina, grande. Ele chegou, os meninos já eram... Quase dois adultos ali. É, já quase dois adultos. E ele tem assim... Ele tem um psicológico pra lidar, sabe? Ele agrega, ele... Ah, eu não sei te explicar. Mas assim, ele tem um equilíbrio. Ele me ajuda muito. Ele é, na verdade, o meu equilíbrio, sabe? Quando ele vê que eu tô... Ele... Calma, amor. Dá tudo certo e tal. Então assim, sem o vinho, né? Porque ele tomou o vinhozinho dele, aí já muda um pouquinho, né? Aí quando ele tomou o vinhozinho, aí já é eu que tenho que ser aí e equilibrar. Entendi. Entendi. Mas a gente... É bem engraçado. Mas a gente, assim, se dá muito bem, sabe? Aí falam que os opostos se atraem, né? Eu, particularmente... Não, eles são opostos. Eu fujo muito porque a gente é muito é parecido. Não é, não. É sim, a gente é parecido. Você bebe também? Não, nada alcoólico. Não, o Adriano também não bebe, que eu sei. E não consome nada alcoólico. Olha isso. Eles são parecidos. Eu até concordo que eles talvez tenham, tipo, pontos positivos parecidos. Do que gosta, né? Mas a gente não tem nada a ver com as coisas. Primeiro que o Bruno, ele é calminho. Eu entrego mesmo. O Bruno é calminho. Ah, não. Sim, não. Na personalidade é mesmo, oposto. E ela é virada no giraia, né? Aham. Doidona. E aí, eu também sou desse jeito, meio elétrico, assim. Aham. O Bruno, ele gosta de coisa mais azeda, mais amarga, tipo, limão. Ele gosta de, tipo, uns negócios... Chocolate 70%. A minha mãe é viciada em doce, igual eu. Mesma coisa. A gente é viciada em doce. Eu gosto de doce. Eu também. E na convivência... Eu, então, esparia. Eles são muito diferentes. Mas é engraçado, porque o Bruno, ele bebe uma taça de vinho. Ele fica igual a mamãe, entendeu? Ele fica igual a mamãe. Gosta de comer muita besteira. Ele fica igual a eu. Como vocês se conheceram? Comunicativo pra caramba. Vamos entrar no Pode Ser Amor. Ele vai entrar uma arte aqui do Pode Ser Amor, já que a gente tá falando de amor. Aí tu amor. Olá. Depois a gente vai falar da namorada do Adriel. Vamos falar de você primeiro. Acho melhor ficar na Fabiola. Então, eu conheci o Bruno lá em Manaus. Aonde? Num pagode. Que pagode era isso? Um pagode lá. Ah, tá. Meu Deus de onde. E aí a gente se conheceu e ficamos um ano assim de teretetê, sabe? Teretetê. Teretetê, sabe? Aquela amizade colorida. Ficamos um ano com a amizade colorida. É, um oi, um tchau, né? Que ano foi isso? Que ano foi isso? Ixi, nossa, tem uns 20 anos isso aí. Sério? Bastante? Não, uns 20 anos não, peraí. Uns 15. Não, tem uns... Vamos fazer as contas. Isso tem uns... 14? É, tu tem 21. Então, tu tinha uns 4 anos, né? 5 anos, eu acho. É, eu devia ter uns... É, 4, 5 anos. Tá. Isso tem uns 15 anos. Mais de 10 anos. É. Tá bom, né? Isso tem uns 15 anos porque a gente se reencontrou depois de um tempo. A gente passou, acho que quase uns 10 anos. Caraca, que bonito isso. Eu adoro essas histórias. Isso. De reencontro. Isso. Eu não gosto de viver, né? Eu gosto de ver os outros viverem. Eu acho muito bonito isso, mas jamais quero que ela peça comigo. Passada, gente. Fica pra trás. Aí, depois de 10 anos... Mas o seu caso foi bom, né? Aguarde, Aguarde. Ah, não. Para com isso. Porque a gente sempre foi amigo. Vocês sempre foram amigos, entendeu? A gente, mesmo distante, a gente sempre se apoiou e tal. Ah, legal. E aí, cada um teve um... Eu fui pra um lado, eu fui pro outro. Cada um teve sua vida. Você se apoia aí com segundas intenções, viu, Bruno? E aí, depois de uns 10 anos, a gente se reencontrou. Quando a gente se reencontrou, a amiga já foi pra namorar, não vai casar. Foi rápido. Foi rápido. Eu acho que quando é pra ser, vai. É. Né? É, não tem um enroloamento. Ele já me conhecia, eu já conhecia. Eu tenho química. É isso. Tá sendo leve? É. Bora se conhecer. Vamos nessa. Dá a mão e vai. Dá a mão e vai. Ele já me conhecia, eu já conhecia ele. Então a gente já... Também não tinha mais muita idade pra tá perdendo tempo. Tem alguém que conversa com ele. Aí eu falei... Eu achei engraçado. Eu falei, é o seguinte, não vamos perder tempo não, que a gente já tá ficando velhinho. Uhum. Então vamos logo se juntar e já era. Aí nós vamos, nos casamos. E se você arrepender, continuando do mesmo jeito que já tá velhinho. É isso. Agora não tem mais jeito. A vida foi essa. Não aceitava. Tem mais jeito. Agora é isso. Agora a gente tem que se aguentar aqui. E você? Ainda mais com a... Conta mais pra gente. Ainda mais com a Yarin. Não, ele já tá tentando mudar o assunto. Gente, vocês já repararam o cenário daqui? Não. Como tá seu coração? Olha, eu... Meu coração tá em paz, entendeu? Você não quer namorar agora? Não, o namorar que não me quer. Mas se o namorar te quiser... Ah, eu traço. Não, eu trago. Não, é brincadeira. Eu acho que assim... Eu... 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 Cuidado, porque na hora que for pro hábito pode ter... Eu... 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 Eu acho... Se você não quiser falar, fica tranquilo. Não, não, não é nem isso. Não é nem isso. Eu acho que, tipo assim... Muito tempo da minha vida eu fiquei preocupada em namorar, sabe? Porque a adolescência, todo mundo tá nesse fogo, assim, né? A gente quer tá nesse fogo também. Mas, tipo, vai passar um tempo, a gente vai se conhecendo, a gente vai valorizando algumas coisas e vai vendo que a gente tá tão em paz, sabe? Que às vezes é até difícil de encontrar alguém. É difícil. Tipo, eu tô nesse momento de calma e de bastante paciência, mas, tipo assim... Mas tá conhecendo pessoas, sim! Não, mas, assim... Adorei! O I foi, tipo, a mãe entregou, tá? Eu não ia falar isso, não! A mãe só tá se conhecendo, não pode falar, né? Ah, mas é legal viver esse processo também de conhecer. É importante, né? Eu quero o nome. Só que ela... A gente tem que saber com quem a gente tá lidando, não é? A gente tem que saber. É, sim. É importante porque a gente não começa nada sem realmente conhecer a pessoa e evita muita coisa. E é gostoso viver isso. Aí que nada pra jantar... Ela não... É, vocês acabaram de... Ó, é gostoso viver isso, mas na hora delas falaram, amei que foi tudo rápido. Se decida! Não, mas o processo é legal. A gente vai seguir na onda, Daniel. A gente vai seguir na onda. Eu tô só pegando a de vocês. Eu sou do partido político que o Uber tá, entendeu? O Uber vai não correr risco. É verdade. Não, mas eu acho assim. Por exemplo... Eu disse assim, sobre ir rápido num relacionamento, do tipo... É que eu acho importante a gente saber onde a gente tá colocando a nossa energia na nossa vida. Porque onde a gente colocar a nossa energia, a gente vai colher o resultado. Então, se você já achou uma pessoa que é interessante, que você gostaria de investir, dá a mão logo do começo e faz um combinado. E vai indo, né? Você topa? Vamos a gente tentar? É. Eu sou assim. Então, por isso que eu acho que quando já bate a química, já bate de achar legal... Não, mas eu entendi. Já tem um encantamento. Eu entendi. Vamos dar a mão e vamos, entendeu? Pra tentar se conhecer, pra ver se as coisas funcionam. Porque o namoro também é pra conhecer. Eu até falo pra ele. Falei, traz logo pra conhecer a família. Porque se encarar a família é porque quer. Porque a nossa família não é muito normal. Eu também penso assim, que tem que conhecer a família. Cara, logo a família. Gostou, gostou. E encarou já a família? Já a cara a família? Ah, ficou um silêncio. Já se ocupiou, ele deu uma costura na minha cabeça. Porque quando conhece a família, o negócio já vai caminhando pra ficar sério, viu? É. É isso. É isso. Mas a questão é que é um processo, né, amiga? Até chegar o momento como já tá o Adrien, por exemplo. O Adrien tá namorando já faz tempo, né? Não, mas assim, ele não tá aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ela insiste em ficar falando do Adrien. O convidado sou eu. Não, eu convido ele na próxima. Na próxima ele vem. Mas eu sigo ele no Instagram. Eu vejo fofinho o casal. Só estudaram juntos, né? Estudaram com ele. Ela também é da igreja, é a moça. Não, a cabeça é. Mesmo a cabeça. Eles são muito parecidos, gente. São muito parecidos. E aí agora estão... Eu tô sendo pra eles casarem logo. Eu vou entregar aliança, ser o padrinho e jogar as rosas também. Eu já falei pra eles. E aí assim, eles têm planejamento pros próximos seis anos. Olha isso. Eu não consigo viver assim. Eles já têm planejamento pros próximos seis anos? Eles dois, é. Que bonitinhos, que lindos. Eles são muito parecidos. E eles se conheceram, já começaram a namorar? Como foi o processo? Não, eles tiveram um processo de um ano, não foi? Foram dez meses. Olha, todo mundo aqui. O seu foi um ano. Que você ficou junto com o seu e depois reencontrou. Foi. Ele ficou um ano. Olha, você já sabe o seu caminho. Um ano. Não é um mês não, querida. É um ano. Tem gente que fala que seis meses é pouco, né? Seis meses. Pode ficar um rápido, né? Não, a gente, eu acho que cada um é cada um, assim, né? Então tem gente que às vezes já se conhece. Às vezes é amigo. Eu acho que é muito individual isso. É individual, é particular demais. Cada casal. Eu acho que às vezes o erro é até comparar, sabe? Exatamente. Porque a gente compara demais, a gente não sabe tudo. É verdade, é verdade. Eu tô falando, não como uma indireta, pelo amor de Deus. Tô falando do modo geral mesmo. Sim, mas eu digo, tipo, tem muitas coisas na família que ou a gente segue com aquilo ou a gente quebra aquilo que sempre acontece. Como que é a palavra? Mas tentem me ajudar. Do tipo, sempre se repete na família. Eu entendi. Ah, tem um... É... Se fosse de geração e geração. Se fosse um vicioso ali. Eu entendi isso aqui. É, tem herança... Herança... É herdada, é. Ah, eu lembrei. Eu acho que eu queria falar, por exemplo, uma crença. Às vezes a família tem uma crença, que às vezes é muito legal você seguir com aquilo. Mas tem outras crenças que ficam enraizadas na gente, que às vezes a gente tem que quebrar também. Porque não é algo bom. Por exemplo, o nosso tataravô brigava com todo mundo. Aí nossa avó briga com todo mundo. Aí a nossa... Aí todo mundo briga com os irmãos, sabe? Aí a gente chega na nossa vez e você vê que... Isso é uma realidade. Tá meio que caminhando aqui. Tem que quebrar. Então a gente tem que quebrar algumas barreiras, assim. Exatamente. Isso é uma realidade. E observar também. Isso que é bom observar a família. Isso existe em toda a família. É, nem me fala, porque às vezes eu observo a minha avó, assim, eu... Iiiiiiii... Às vezes eu observo a minha mãe, sabe? Às vezes eu observo a minha prima. Acho melhor, não é melhor. Às vezes eu observo a irris. Bola um bicho, a genética. Cara, ele tá na mesma linha, era um perigo. Sabe o que eu pensei de curioso agora? Isso é muito doido. Tanto por parte de pai, tanto por parte da minha mãe, todos os meus primos, eles são mais cada de idade. Ah, é? Todos. Tipo assim, o Gabriel é 23, o Adrien é 22, eu 21. E aí o Binho... É... Não, é. É isso mesmo. E aí o Binho tem 18... 18. 19. 19? É, por aí. 18. Por aí. E aí, por parte da minha... Do meu pai, é... O meu primo, o David Júnior, tem 23. Acho que o Adrien, 22. A Rebeca, 21. E eu... A Rebeca... O David Júnior, 24. O Adrien vai fazer 23 agora. A Rebeca, 22. 22. E eu, 21. E vocês têm a mesma idade. Eu falei tudo isso só pra falar isso. Sim. E aí a gente fez uma cara séria do tipo... Vamos esperar que eu falo, né? Então, tipo... Olha, olha, olha que legal. Tipo, isso pode ser um ciclo familiar, né? Não, e eu fiquei assim. Alguma coisa ele quer dizer, né? E eu quero dizer que... Nada. Vocês têm a mesma idade. Tipo assim, eu falei isso, mas pra falar, tipo... Gente, 2000. Você é de 2001. 2002. 2002. Mas isso traz uma proximidade. Tipo... Certo. Eu cresci com... Todos esses meus primos que eu falei, eu cresci com eles. Isso foi muito bom. Então, tipo... Hoje eu enxergo alguns primos como irmãos, de verdade. E vocês, tipo, tiveram a mesma idade, né? Então vocês imaginam que eles cresceram isso. Você é mais calminha e ela é mais elétrica? Aparentemente sim, né? Pode ser... Ah, aposto. Tive a possibilidade de conhecer as duas. Elas são bem parecidas. Tudo doida. As duas agitadas. Com certeza. Mas a gente tem bastante gostos também, que são diferentes. Algumas coisas conhecidas. Mas a gente também tem... Tem jeito diferente. Estilo musical também, né? Ah, se completa, né? Uma dúvida aqui. É do que vocês são companheiras, né? Sim. Olha que legal. Eu vou chutar aqui. Essa blusa foi de uma publi, não foi? Foi. Olha aí, ó. Foi a primeira publi da Laura que eu recebi. Eu fiquei tão feliz. Porque a Laura, ela tinha a conta fechada no Insta. Ela abriu recentemente. Eu já tinha a conta aberta há um tempo. Então, isso aqui não é recebidos, não. Você ganhou? Eu ganhei, eu ganhei. Você é recebidos? Estou com inveja. Mas é muito legal. Muito legal, né? Que da hora. E vocês gostam de fazer publicidade, gravar? Como é? Quando o Pix é bom, eu gosto. Quando estão pagando bem. Agora, quando o Pix é bom, né? Mas quando o Pix é baixo, a gente tem que se valorizar também, né? Tem que valorizar. Já aconteceu de fazer uma proposta muito baixa? Ixi, é o que não mais tem, né? É o que não mais tem. Eu não tenho que dizer não, né? Algumas pessoas, tipo, eu não acho isso ético. Mas elas ficam comparando um valor de um a outro. Não, cada um é cada um. Cada trajetória, cada trajetória, cada história é uma história. Não tem essa de comparar. Minha mãe tem uma imagem trabalhada, tipo, de anos, anos, anos. Ela pega uma pessoa que cresce, tipo, sei lá, em fofoca. Não desmerecendo a pessoa, mas, tipo assim, é diferente, gente. Diferente? Não tem muito essa de comparar. São duas imagens diferentes. Então, tipo assim, é claro que o valor agregado a cada um vai ser... Mas eu entendo. A finalidade é uma só. Vender. É, que a pessoa vai com estratégias. Então, tem que ser a imagem que venda, independente da história que a pessoa carregue. Agora, tem marcas que realmente prestam atenção na credibilidade. Porque, né, tem umas marcas que prestam bem atenção nisso. Eu, se eu tiver uma empresa, eu vou querer prestar atenção na credibilidade daquela pessoa que eu tô usando como imagem pra vender o seu produto. Exatamente. Mas aí vai de cada contrato. Mas credibilidade também não é algo negociável, né? Eu tenho muito isso em mente. Muito. É isso. Muito. E outra coisa, o valor que a gente... E responsabilidade também em tudo que você faz. Tem umas empresas que vão atrás e vão te dar um dinheirão, mas não vai valer a pena. Por exemplo, a minha mãe, sorteio, ela não faz. É. Tanto que a gente pesquisa. Eu também estudo muito. A gente pesquisa muito antes de dizer o sim. Se for um produto, eu testo, uso e abuso. Pra ter certeza. Eu também uso. Pra falar a verdade. Exato. É sério. Ela ganha umas coisas, eu pego e vou usando. Inclusive, teve uma publi que ela foi fazer de uma balinha de... Ah, eu vou falar. Vou falar porque foi super legal mesmo. Tudo bem. Pode falar. Era uma balinha. Não, eu não sei o nome da marca, mas era uma balinha que cresce cabelo, sei lá, colágeno. É, muito boa. E eu zerei as caixinhas. É uma goma. E ela não tinha caixinha pra fazer a publi. E ela falou... Ela olhou... Eu olhei pra ela e falei... Ops. Meu Deus. Não deixou nenhuma balinha pra ela fazer a publi. Não, era muito bom. Teve um... E aí tem, tipo, empresas que enviam coisa pra ela. Não necessariamente pra fazer publi, mas enviam pra... É, como presente. Como presente. Eu recebo também presente. E aí eu recebi, tipo... Ela recebeu, né? Eu falei, eu, porque eu me apropriei. Um shampoo e um condicionador de uma marca muito boa. Muito boa. E eu uso. Que legal. Pois é. Inclusive, tá acabando, eles podem enviar, mas... É legal, é legal. Não, é muito bom mesmo. Tem coisas que eu nem sei que eu recebo, sabe? Porque alguém pega, né? Se alguém tentar botar uma comida e mandar pra mamãe, assim, pode ter certeza, é o que eu vou comer. Ninguém mexe nisso aqui, não. Pode pegar. Fica à vontade. Não, mas alguém mexe. Acho que ninguém mexe, né? Mexe sim, ó. Tá bonitinho. E ele me olhando, tu não quer, não. Ele falou pra mim. Tu não quer, não. Pode pegar. Fica à vontade. Chocolateinho. Uma delícia. Pode pegar. Olha, tem um de morango. Então. Você gosta? Gosto. Boa, pega aí. Eu ia dizer isso ou aquilo agora. Isso ou aquilo. Vamos. Isso ou aquilo? Isso ou aquilo. Pode responder comendo? Pode. Pode, claro. Eu falo pode. Pode, pode. Vai aí um aqui ou um aqui. Ah, comendo. A gente só vai se escutando. Claro. Vamos lá, então. Estar no jornal ou assistir o jornal? Está, com certeza. Está. Está. Internet. Não sei da bandida, né? É a pedra do jornal, sabe? Internet ou TV? Poxa, não pode os dois. Não. Internet. Nossa, mas eu acho que a mamãe combina tanto com a televisão. Eu acho que eu já combino mais, talvez, com a internet. É que você é mais jovem. Você meio que nasceu com a internet já, né? A minha mãe é uma apresentadora muito boa. Tipo assim, põe ela para apresentar qualquer programa. Gente, juro, não dê pix para ele hoje. Eu juro para vocês. Não dê nada. O que você está querendo, né? Eu acho que quem está querendo é uma coisa. Não é verdade. Eu vou falar uma coisa sincera. Sesta-feira, né? Os filhos, os filhos no geral, os filhos no geral. Delícia. Eu converso com meus amigos, às vezes, sobre isso. E é uma realidade que a maioria concordou comigo, pelo menos. A gente demora muito para perceber o quão nossos pais são incríveis. Tipo assim, o quão é difícil chegar onde eles chegam. Tipo, a gente demora para... É verdade. Demora para... Essa viradinha de chave para... Demora. E aí, tipo, mano, realmente, tipo, é algo fora da curva que a minha mãe faz. E a gente que é de casa... Eu brinco que anjo de casa não faz milagre. Por quê? Porque a gente nunca valoriza o anjo que a gente tem dentro de casa. A gente sempre busca resolver as coisas com quem está fora. Sempre é melhor quem está fora. E aí, tipo, eu comecei a reparar as coisas que eu tenho em casa. E com as pessoas são, sabe, incríveis. E a mamãe, eu... Se for para listar uma das maiores apresentadoras do Brasil, eu ponho ela, com certeza. Está liberado o limite. Está liberado o limite do cartão. É muito fofo, meu Deus. Estou brincando para não chorar. É verdade. Comendo. Aí sim. Redação ou gravação? Gravação, com certeza. Gente, eu nem trabalho nisso, mas eu tenho certeza. Eu gravação mil vezes. Mil vezes. Viajar pelo mundo ou ser amiga de um ídolo? Ai, ser amigo de um ídolo. Nossa, eles eram diferentes. Viajar pelo mundo. Ai, ser amigo de um ídolo. Eu tenho preguiça de avião. Páscoa? E medo. Ou Natal? Páscoa. Natal. Não, Natal. Bem melhor. Ganho presente. Essa é meio profunda. Saber o dia da sua morte ou saber o motivo da sua morte? Saber o motivo. Motivo. Ah, eu não sei também. Isso é muito difícil para mim. Motivo, motivo. O dia não. Motivo. É, o dia não. Eu vou ficar perturbado até o dia. Entretenimento ou jornalismo? Agora entretenimento. É? Quero experimentar dos dois, mas entretenimento. Mas eu gosto muito de jornalismo. Policial? Não. Mas político... Gente, olha a bagunça que ele está fazendo. Eu sou uma criança, desculpa. Essa foi a parte que eu acho que esqueci de ensinar. Eu não sei comer. Eu errei a minha boca. Peixe ou carne? Peixe. Não, carne. Não sei. Carne, você? Eu estou pensando no sushi. A gente ama sushi. É, carne. Mais carne. Baião de dois ou tapioca de tucumã? Baião de dois. Ai, tapioca de tucumã, mas só tucumã. Tapioca de tucumã. Eu não gosto de tapioca, só o tucumã. Para mim tem que ter queijo e banana frita. É, mas é a tapioca. Tapioca com queijo e banana frita. E eu estou com medo. Banana frita ou farofa? Banana frita. Mil vezes. Mas farofa está todo dia no meu almoço. Farofa? Nossa, mãe, que traidora. Eu sou muito mais banana frita no negócio. Arroz, feijão, bife, batata frita ou tacacá? Arroz, feijão, bife, batata frita. Desculpa, Norte. É, arroz, feijão, bife. É que tacacá... Eu vou falar uma coisa. Porque o tacacá é uma vez ou outra, não é algo que você consiga tomar todo dia. Eu vou na minha última aqui. Café ou chá? Nenhum dos dois. Você não bebe nenhum dos dois? Eu também evito os dois. Ah, evito os dois? Por quê, gente? Na verdade, esse chá eu não gosto e café, eu não tomo café puro. Ah, é? Você tomou hoje café com leite? Ou cappuccino, você gosta? Eu não gosto de café. Tipo, não gosto muito. E me dá reboliço no estômago com qualquer bebida quente. Então, por um lado, é bom, porque se eu estiver na prisão lá... Eu cresci, a minha mãe não deixava comer café puro. O que que é? Se tá na prisão, ele bebe um cafezinho, que é uma maravilha. Mas eu não tenho esse problema. Eu cresci sem tomar café puro, porque minha mãe dizia que tomava café puro, ficava burro. Meu Deus! Ah, é? Eu acho que eu tomei muito café puro, meu Deus! E aí, eu nunca tomo... Então, eu cresci com isso, de não tomar café. Mas hoje eu não tomo café mesmo, porque... O café, ele mexe muito com o nosso sistema nervoso, né? Sabe disso? Eu, pelo menos, se eu tomar café, eu fico muito elétrica. Você é bastante elétrica. É, aí você toma café, mãe, fia. Aí eu falo correndo. E eu sou elétrica e tomo café ainda. Nossa! Nossa, eu não consigo. Gente, eu acordo, primeira coisa. Eu posso tomar café. Nossa, a nossa família ama café. Ama café. Nossa, a família é café toda hora. Quando o café, ele entra na rotina, eu acho que aí tu cria já uma coisa que você não consegue. É difícil tirar. Não, mas uma vez eu fiz um experimento. Fiquei 10 dias sem tomar café, foi de boa. Tava com medo de estar viciado em café. Foi super de boa. Eu não tive dificuldade nenhuma. Mas tem gente que fica assim... Eu mesmo, com a falta de café. O meu primo ficava assim. É, porque... O meu primo é o Gabriel. Vamos entrevistar elas agora. Faz uma pergunta, faz uma pergunta pra gente. Vamos tomar uma invertida agora. Isso ou aquilo. Deixa eu fazer então a pergunta. Tudo a ver. Levante tudo aqui. Vocês estão namorando? Eu tenho minha suspeita, hein? Porque eu vi uns negócios. Não vou deixar mentir, hein? Eu vou deixar a Laura responder primeiro. Namorando eu não tô, mas eu tô... Eu tô enrascada. Isso ou aquilo. Tá enrascada igual o peixe que a gente não pegou no domingo. Igual o peixe que a gente não... Não, não naquele nível ali. Tá enrascada. Tem gente, tem gente na chegada. Teus pais têm ciúme? Meu pai tem. Tua mãe não? Minha mãe não. Minha mãe é muito boa, mas meu pai tem. E aí, teu pai falou o quê pra ti? Ah, ele falou assim... Na verdade, ele não falou. Ele viu, mas ele é muito de observar, assim, sabe? Mas ele sempre foi mais ciumento. É, mas tu tem medo da reação dele? Não, nenhuma. Ele já foi apresentado, já. Tá tudo certo. Ah, então você tá falando mais de que nem nada. É, tá. E você? Meu, Fabiola Gadelha, quero te dizer que eu estou em um aplicativo de relacionamento, que eu sou embaixadora, chamado Inner Circle. Inner Circle. Inner Circle. 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 Olha o sotaque bonito da gata. Circle. Circle. Ó, vai agora. Inner Circle. Inner Circle. Circle. Inner Circle. Tá certo? Não. Não, não tá certo. Gente, pode continuar. Inner Circle. Eu falo cinco, sai cinco. Na verdade, a gente combinou isso pra ficar na cabeça das pessoas. É, galera. É, pras pessoas baixarem o aplicativo. Eis aqui o marketing. Isso que é marketing. É, é um aplicativo, né? E é isso. Quem quiser o link, é só me pedir. Mas eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa não vai ficar. Ela tá fugindo. Por que ela tá fugindo? Ela tá fugindo. Eu tive que responder no meu giletinho. Eu vou deixar no ar. Eu vou deixar no ar por agora. Porque talvez eu tá meio cedo. Não, pode. Já entendi tudo. Querida, eu falei aqui, você não vai falar. Já entendi tudo. Vai me deixar sozinha. Já entendi tudo. Mas assim, eu vou falar uma coisa. Após o dia 22, que você... Por que 22? Porque dia 22 vai ter o treinamento. Ah, tá. Eles vão ter que voltar aqui, entendeu? Porque eu vou querer saber como foi o treinamento. Aí eu conto pra você. Tem expectativa. Ela não falou nada. O que foi isso? Tem expectativa aí. Ela vai me deixar sozinha real. Porque ela deu um tempo. Ela deu um tempo. Ela falou bem assim, ó. Até esse tempo aí eu te dou uma resposta. Então, tem alguma coisa que vai rolar entre esse tempo? É um pedido. É um olhar o jornalismo. É um pedido de namoro? O que é? Será que tá por vir? Será? Temos que apurar isso aí. Eu acho que ela tá enroscada também. Ela tá. E muito, e muito. Tá muito. Tá grave o negócio, tá bem sério. No meu limite de fofoca, eu bati o olho e identifiquei uma coisa ali. Ah, sim. Não vou expor porque não é o meu... Não é o momento, né? Não é a minha forma de agir. Mas... Ah, já deu uma observada ali, ó. Já, já sei de tudo. Já, já sei de tudo. Então, é isso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Que fujona. Obrigada. Que fujona. Eu não vou fugir, mas muito obrigada. Obrigado, vou chamar. Eu amei. Mas você é fujona. Não é fujona, é misteriosa. Misteriosa. Isso é charme. Isso é charme. Isso é charme. Eu já tô vendo. Ai, por que você não falou que a gente tá junto? Eu sou a Isa e tu é o... Eu sou o Eduard. Vamos pôr esse nome. Eu quero ver a cena, eu quero ver a cena. Vai, fala, por favor. Eu vi lá no podcast que você ficou meio com medo de falar de mim. Pois é, porque eu pensei bastante. Eu acho que você tem que primeiro me assumir mesmo. Mostrar que me quer de verdade. Pra poder eu falar pras pessoas que a gente tá junto. Então namora comigo agora. E... Vai ser desse jeito. É, é. Tá fechando. Foi isso, né? Mas acho que a gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada. A Isa gostou. Eu vou contar tudo pra vocês agora, que a gente vai tomar um cafezinho. Eu vou jogar real. Foi excelente. Eu conto a você. Um beijo. Gente, se inscreve no canal. Agradeço, agradeço muito a oportunidade, viu? Você pode ser mais sim, sempre. Então aproveita, participa do treinamento presencial da Fabiola Gadelha. Dia 22 de julho. Tem link. Tem link aí. Tem, gente. Tem o link, por favor. Faça sua inscrição. Tô esperando vocês lá. E a rede social de vocês? Pode falar. Fabiola Gadelha oficial, esperando vocês. Adriel Gadelha. Sem oficialidade. E o nosso Instagram do podcast e nossas redes sociais. Pode ser mais. O pessoal da Laura é Laura Portioli. O meu é Isa Portioli. Ela tá com verificado. Tá chiqueira, mas eu ainda não tô. Mas chega lá. Hoje tem um favor já verificado, Laura. Vamos verificar a Laura. Para de palhaçar. Vem Instagram. Vamos verificar o Adriel também, né? Hoje eu levei um susto. Uma prima que não é de São Paulo apareceu em casa, a Rafa. Daí ela falou. Ela não ia aparecer de noite? Surpresa. Uma prima nossa. Ela foi lá em casa, né? Aí eu tava indo pra cozinha. Viu minha prima na sala. Ela falou. Peraí, peraí. Deixa eu limpar aqui. Tá azulzinho do verificado. Que chique. Chique demais. Um beijo. Obrigada, pessoal. Gente, compartilha. Ativa o sininho. Não deixa de avisar pra galera que tem o Pode Ser Mais. Que tá maravilhoso. Hoje com a Rabo de Arraia e o Rabo de Arraio. Mas tem outras entrevistas maravilhosas. Deixa seu like. Deixa seu like e o comentário. Pode comentar aí. Deixa de preguiça e vai comentar aí. Eu amo o Adriel. Eu amo a Fabiola. Eu amo esse podcast. Vamos amar. Pode ser letra aí. Escreve assim mesmo. É isso. Se não ama a mente. Sei lá. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.